...da história, mas estamos enfrentando juntos. Enquanto você segura as contas, a gente transfere recursos para os saques do FGTS. Enquanto você trabalha, a gente amplia as linhas de crédito, ajuda com a folha salarial e suspende o pagamento de financiamentos. Enquanto você se cuida, a gente apoia quem investe na saúde e quem está na linha de frente. Por maior que seja esse desafio, nós vamos enfrentar juntos. Tenha certeza, o Brasil pode contar com o BNDES. Acesse o nosso site e saiba mais. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo à segunda semana do Agás para o Desenvolvimento. Vamos dar início aqui com a mesa de abertura, contando com a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, com o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia, Pedro Calma, e com o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio de Carvalho. Agradeço a presença de todos e passo a palavra para o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um enorme prazer para o BNDES estar realizando essa segunda semana, esse segundo evento, do nosso tema Gás para o Desenvolvimento, um tema prioritário não só para o BNDES, mas para todo o Brasil. E para a gente é muito interessante ver a evolução dessa história que a gente se encontrou na última vez em maio do ano passado. E desde aquele momento até hoje, a gente pôde observar uma enorme evolução, um enorme amadurecimento, tanto das nossas análises, dos estudos que estamos fazendo ao longo de anos, quanto do ambiente setorial, o ambiente regulatório e a visão do senso comum em relação às oportunidades que essa fonte energética traz para o Brasil. E o que a gente vai anunciar aqui hoje, o que a gente vai oferecer de conhecimento, de informação para a sociedade brasileira, eu dividiria primeiro no relatório em si, onde a gente conseguiu aprofundar uma visão geral que a gente já tinha anunciado em maio do ano passado e, no segundo momento, também produtos efetivos, produtos da nossa linha de crédito, produtos de financiamento em que a gente está aprimorando e tornando mais adaptados e mais preparados para essa revolução do gás que a gente vai enxergar no nosso país ao longo da próxima década. E se eu puder resumir de uma forma superficial, que será detalhada aqui ao longo dos debates, a conclusão geral que a gente pôde observar nesse aprofundamento do gás para o desenvolvimento é que a gente fez uma coleta mais profunda de informações tanto do lado da demanda, falando efetivamente com potenciais players, consumidores de larga escala desse adicional de gás gerado pelas nossas reservas e também aprofundando a discussão de viabilidade econômica dos provedores do combustível. E o resultado foi muito interessante e satisfatório para o nosso Brasil. De um lado, a gente pode afirmar que a gente tem uma oferta de gás farta e economicamente viável. É importante reforçar isso. A oportunidade de gás que temos a ofertar no mercado brasileiro das nossas reservas é sim economicamente viável. Isso não é novidade, já foi dito por outros players, mas ter o BNDES ratificando e compartilhando essa visão tenho certeza que é de relevância para quem está participando do setor. E do outro lado, um trabalho mais pulverizado, um trabalho mais aberto, dado que do lado da oferta ela é mais concentrada, falamos com mais setores e mais players no lado da demanda, a gente conseguiu enxergar também uma demanda palpável. A demanda é concreta e ela é iminente. Então, é uma ótima notícia, uma ótima conclusão que a gente traz aqui para a expectativa setorial em relação ao consumo dessa nova matriz energética que vai sim tornar a nossa matriz brasileira mais limpa. Então, uma grande polêmica, debate se o gás é uma matriz limpa. No contexto atual de Brasil, ela sim tornará a nossa matriz ainda mais limpa, apesar de ser uma das matrizes mais limpas, se não a mais limpa do mundo. O que a gente poderia falar ou sugerir, além da nossa ação proprietária com os produtos de crédito? É fundamental que para a gente poder destravar esse mercado, destravar o trading, a liquidez dessa oferta e demanda, e também enxergar a redução do custo de energia brasileira, porque além de tornar a energia mais limpa, ela será também mais barata, é fundamental que a gente enxergue no curto prazo uma evolução da nossa agenda legislativa. Então, existe uma demanda intrínseca, existe a vontade dos players de aumentar a liquidez de mercado, porém, toda essa renovação legislativa que hoje tramita no Congresso é fundamental que esse passo seja dado. Então, já coloco o BNDES aqui à disposição de qualquer pessoa interessada, parlamentar, técnico, consumidor, provedor, para que o banco, não só hoje aqui nesse webinar, mas a posteriori em outros fóruns, possa detalhar e dividir esse conhecimento tão interessante que a gente está trazendo aqui para a sociedade brasileira. e é o que a gente tem dito e repetido e praticado. O desenvolvimento não só se faz apenas por financiamento, por crédito. Crédito é fundamental, é um pilar muito importante, mas desenvolvimento se dá também por conhecimento, por advocacy, por debate, por compartilhar informação. Informação também é o ativo, se não o ativo mais importante para o nosso desenvolvimento. desenvolvimento se dá também por bons projetos. Investir dinheiro, investir tempo, investir conhecimento em aprofundar os temas setoriais, em aprofundar os projetos, em detalhar as análises, traz sim muito desenvolvimento para o Brasil. A gente está repetindo e cantando esse mantra. Quanto mais a sociedade brasileira debater, produtores, consumidores, legislativo, prestador de serviço, academia, quanto mais a gente debater e recurso em projetos, projetos de qualidade, melhora o retorno dos nossos investimentos e melhora o desenvolvimento do nosso Brasil. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala inicial. Digo que essa nossa jornada do gás para o desenvolvimento não se encerra hoje. A gente está fazendo uma segunda rodada, uma segunda semana, e a nossa expectativa é que fruto dos debates que teremos hoje e na sequência com toda a sociedade brasileira, que a gente possa, em alguns meses, vir novamente a público e dar mais um passo na divisão desse conhecimento e entendimento dessa fonte tão relevante e transformacional para a nossa cadeia econômica, seja sob o aspecto financeiro, de competitividade e também pelo aspecto ambiental. Então, obrigado, prazer para o BNDES participar dessa jornada, espero que seja proveitoso o conteúdo e espero poder dividir com vocês o conhecimento. Obrigado, Camila, até a próxima. Obrigada, Montesano. Eu passo agora a palavra para o secretário Pedro Calma, por favor. Obrigado, Camila. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa. Eu agradeço ao presidente Montesano e ao BNDES pelo convite participar desse evento e parabenizo pela realização dessa segunda semana Gás para Desenvolvimento e pelo lançamento da segunda edição do relatório. É um prazer debater o novo mercado de gás para a gente, não apenas pela relevância do tema, mas também porque essa construção desse novo mercado de gás é um exemplo de uma política pública cujo norte é a promoção da concorrência. Portanto, ela está absolutamente alinhada com o mandato legal da CECAP de advocacia da concorrência no setor de energia. De fato, o novo mercado de gás nada mais é do que a substituição de um modelo verticalmente integrado com a coordenação das atividades por um agente para um mercado desverticalizado e aberto à entrada. Como vocês sabem também, o novo mercado de gás tem diversos eixos. O primeiro eixo que o presidente mencionou queria falar um pouquinho mais é o projeto de lei da nova lei do gás, que está em estágio já avançado de tramitação no Congresso. Essa lei é essencial para dar um embasamento jurídico ao novo mercado, tem medidas para assegurar a desverticalização da cadeia do gás natural, para viabilizar um sistema de transporte com múltiplos agentes e operação coordenada, para assegurar acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais como gasodutos e escoamento, unidades de processamento de gás, terminais de GNL e para adotar a ANP, regulador, de ferramentas adicionais para promover a concorrência. Um segundo eixo do novo mercado de gás é o termo de compromisso entre a Petrobras e o CAD, que delineia as ações da empresa para abrir o mercado e incentivar a entrada de novos agentes. Então, esse termo de compromisso prevê diversas ações da empresa, incluindo medidas para assegurar o acesso de terceiros às infraestruturas essenciais aos casos de transporte e também o desinvestimento nos elos de transporte e distribuição que já está em andamento. O terceiro eixo do novo mercado de gás que eu queria falar um pouco é a agenda de ajustes tributários. Nessa agenda, nós temos trabalhado aqui na SECAP com apoio da Secretaria Executiva do CONFAES, que também faz parte da Secretaria Especial de Fazenda aqui do Ministério da Economia em diversos frentes. Primeiro, já foi aprovado no CONFAES a segregação dos fluxos físicos e contratual para feitos da cobrança do ICMS. Isso é essencial para viabilizar o modelo de entrada e saída com uma pluralidade de carregadores. Então, você tem que ter a cobrança do tributo sobre o contrato, não o fluxo físico da molécula. O modelo já foi aprovado no CONFAES e o modelo está agora em fase de implementação de sistemas e definições operacionais. Também está encaminhado para a deliberação na próxima reunião do CONFAES um ajuste para permitir a operação compartilhada das unidades de processamento do gás natural, o que é necessário para permitir, como eu já havia falado, o acesso a essas infraestruturas essenciais, que é um elemento-chave do novo mercado de gás. E, nesse momento, está sendo feito um mapeamento de eventuais necessidades de ajustes legislativos na tributação, ou seja, que mudanças na tributação que ou não podem ser feitas pelo CONFAES ou onde a aprovação de uma lei daria mais segurança jurídica. Então, esses são três eixos. Tem outros eixos também e essas ações todas estão sendo coordenadas no âmbito do governo federal através do Comitê de Monitoramento da Abertura do Novo Mercado de Gás Natural, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio está aqui e vai falar, e que tem a participação do Ministério da Economia entre outros órgãos do governo. Então, assim, já há sinais da confiança dos agentes nos fundamentos do novo mercado de gás. Então, por exemplo, nós vimos o elevado interesse de carregadores na chamada pública que foi aberta por diversas distribuidoras do Nordeste. Também estamos visto o aumento no número de pedidos de autorizações de carregamento e de comercialização na ANP, entre outros sinais. Assim, em resumo, eu acho que nós estamos avançando cada vez mais na construção de alicerces sólidos, na legislação, na regulação e nas condições competitivas para a construção do novo mercado de gás. Agora, para o efetivo desenvolvimento do mercado, é claro que é necessário o engajamento à participação e ao investimento do setor privado. E aqui, nós temos um papel chave para o BNDES, no fomento a esse novo mercado de gás. Isso envolve tanto ações como organizar esse evento, produzir o relatório, mapeando a oferta e demanda, quanto ações para facilitar o investimento, tanto na ampliação da oferta, quanto nas atividades produtivas que dependerão e demandarão o gás para o seu desenvolvimento. Feito esses comentários, eu queria agradecer novamente pela oportunidade de participar do evento e desejar a todos um excelente evento. Obrigado. Obrigada, secretário. É muito bom ouvir esses avanços, né? Vou passar agora a palavra, então, para o secretário Bruno Stadio. Boa tarde, Camila, muito obrigado. Cumprimentar aqui o presidente do BNDES, Montesano, em nome do próprio Montesano, cumprimento os colegas do BNDES que nos acompanham aqui. o meu colega Pedro Miranda, Ministério da Economia. Temos também aqui representantes da indústria como o próprio Luiz Costa Milano. Então, e, obviamente, toda a audiência, né, que nos assiste aqui nesse evento importante, né? É muito bom poder falar num evento desse, e, sobretudo, a posteriori do presidente do BNDES, do Pedro, porque me facilita muito. eu acho que, para o gestor, a consolidação de uma marca, ela se materializa quando você percebe que o discurso é completamente alinhado, né? Não há nenhum escape nesse processo. O que eu quero dizer com isso? É o desejo de provocar e construir, né, o que a gente chama de coerência regulatória, que nada mais é do que a integração entre política, lei e essa resolução do Conselho Nacional de Política Energética, a agenda regulatória conduzida pela própria ANP, sobretudo, 2021, com relação aos códigos de rede, etc. E, o financiamento com os produtos de crédito do BNDES, buscando essa avaliação, né, entre, ou, MET, entre oferta e demanda, com a regulamentação pelo Congresso Nacional, é exatamente, digamos, o benchmark do ponto de vista de concepção de algum programa, né? E eu entendo que o programa Novo Mercado de Gás, cada vez mais, torna-se reversível, obviamente, sempre olhando para aquilo que é boa prática. Então, é muito abrir e agradecer ao BNDES por essa oportunidade que tem nos dado aqui de trazer essa visão do Ministério de Minas e Energia, né? Então, agora, falando concretamente sobre o que temos aqui, né, na verdade, estamos falando aqui de um segundo produto do BNDES, me lembro quando discutimos, né, essa questão de realidade e potencial do mercado, vis-à-vis demanda, indústria, geração termoelétrica de veicular, até porque a discussão estava, o que estava por trás dessa discussão era investimento impulsiona demanda ou demanda impulsiona investimento, né? Então, o BNDES começa a trazer resposta para algumas questões, né? E aí, que o próprio presidente Montesano colocou, tem uma janela de oportunidade aí, não podemos desprezçar, transição não acontece do dia para a noite, é um processo, e claro, o Congresso Nacional é soberano, mas temos a clara compreensão de que esse comunicado do BNDES hoje evidentemente levanta aí essa bandeira da necessidade de fechar esse pacote de boa prática de coerência entre política, regulação e financiamento. Então, é muito bom compreender esse papel do próprio BNDES neste processo, buscando o Dalmete, explorando as dimensões do programa, por um lado, sob a perspectiva do próprio governo, à medida em que interage com o governo, mas também buscando trazer a perspectiva de quem está na ponta, quer seja ele produtor, quer seja ele consumidor. Então, isso é fundamental e, sem sombra de dúvida, entra diretamente no eixo de concorrência aqui comentado pelo Pedro Minama. Então, o complementar a esse importante anúncio, me cabe aqui para este público também trazer alguns números que refletem desde o dia 24 de julho de 2019 e até agora como evoluímos na carreira de uma forma geral. Quando a gente olha lá para a produção, a gente começa a ter, ou para que oferta, nós começamos a perceber a presença de novos atores, novos terminais, terminais privados, inclusive, neste processo. A gente começa a olhar para a cadeia de um modo geral, carregamento, por exemplo, se nós olhamos para os últimos cinco anos, nós saímos de três autorizações para 54 autorizações no último PN. Quando a gente olha para a comercialização, nós saímos de sete autorizações para 51. Quando a gente olha para a importação, a gente está saindo de 3,84 para 35. Então, são evidências, os números deixam muito claro a confiança que reflete nesse relatório apresentado pelo BNDES. Outras informações que eu acho que é bastante oportuno trazer aqui, 14. Se eu me lembro pela TBJ, pela TAG, o TCC do CAD anda com aproximadamente 50% de execução e, obviamente, em conformidade com a própria orientação expedita da Resolução 16. nós temos reativações de fábrica de fertilizantes, mapeamento de demandas como essa, realizadas, inclusive, por empresas de transporte, a própria TAG, agora, em fevereiro do ano passado, e, obviamente, os primeiros terminais aqui, privados, GNL e operação. A gente sabe que tem uma trajetória a ser percorrida, a transição para aquilo que consideramos fundamental, mercado aberto, dinâmico, competitivo, leva tempo, mas cabe a gente com os instrumentos e a utilização desses instrumentos impulsionar ou acelerar essa trajetória. Temos uma janela que temos que aproveitar. Então, eu entendo que o relatório do BNDES, na verdade, confirma muitas das expectativas que nós havíamos levantado por hipótese na construção e os resultados vêm, de certa forma, consolidando isso aí. Que, basicamente, é a indústria mais competitiva, produtos mais baratos, favorecendo a instalação de novas unidades, energia termoelétrica mais barata com refletos positivos para a sociedade como um todo. Deslocamento de substitutos, por exemplo, diesel, óleo combustível, a gente sabe do desafio que nós estamos enfrentando na atualidade, obviamente, sem sombra de dúvida, possibilidade de expansão deste mercado de infraestrutura. Claro que isso terá repercussões tanto na redução do frete, mas também para essa transição. E aí, cabe lembrar a posição protagonista que o Ministério tem com relação à sua matriz energética, está falando aí de 44%, 48% decorrentes de fontes renováveis, enquanto se observa no mundo afora 14%, que, enfim, está entre as top-ins 83%, 84% de renováveis, vis-à-vis uma média mundial de 50% a 54%. Então, há uma responsabilidade muito grande na manutenção dessa renovabilidade da matriz, uma transição que garanta segurança energética para esse crescimento e retomado em vida da nossa economia. E aí, entra o planejamento. O planejamento, de certa forma, dá esse lastro para o presente, para que a gente possa viver esse futuro planejado. Então, outro produto importante que é fruto agora, inclusive, foi publicado hoje, é o PDE 2030. E ele traz aí mensagens importantes para o novo mercado de gás, uma estimativa de elevação da demanda da ordem de 50%, um reposicionamento multiplicado por dois ofertas, o próprio presidente Montesano comentou aqui, com 74 bilhões de investimentos e 3 mil empregos. Então, em resumo, nós temos aí de forma incontestável um marco histórico nesse processo de abertura do mercado de gás no Brasil. Agora, de fato, nós precisamos sim que tenhamos a aprovação da nova lei, e me parece que já é uma sinalização para a próxima semana com relação a isso. Nós temos, claro, e aí deixando muito clara a posição do Ministério hoje, na sua forma original, na forma como o senhor da Câmara dos Deputados. E temos aí os desafios da agenda regulatória que o Ministério supervisiona junto à ANP, com relação à intermonexão de gasodutos, às resoluções sobre tarifa de transporte e, obviamente, a unificação de resoluções de carregamento. Então, acaba que esse trabalho só é possível e só temos alcançado esses resultados por conta da coesão institucional. Aqui, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, BNDES, EPE, o CAD, o Congresso Nacional, com toda a sua soberania. Temos também a participação do Programa de Parceria e Investimentos e todos os agentes que fazem parte e representam a força viva deste processo. Então, mais uma vez, parabenizar o BNDES por nos proporcionar este poderoso instrumento que é o conhecimento. O Ministério de Minas e Energia só toma decisão com base em conhecimento. E esse produto, sem sombra de dúvida, vem alimentar ainda mais e nos permitir tomar decisões cada vez mais baseadas em evidência e, ao mesmo tempo, mostrando toda a coerência e coesão na estruturação deste programa, que é um programa que conta com instâncias de governança, modelo, nesse plano dos ministérios. Então, muito obrigado, presidente Montesano, pelo convite. Obrigado, presidente Montesano, pelo convite. Pedro, Luiz Costa, e os demais colegas que nos acompanham. Obrigada, Bruno. Eu queria agradecer a presença do presidente Gustavo Montesano, a presença do secretário Pedro Calman e do secretário Bruno Stacchio. Obrigada pelas exposições e pela constante parceria nessa agenda de gás. Eu vou dar início, então, agora à apresentação sobre os resultados do relatório que o BNDES lançou nesta segunda-feira. Vou colocar aqui a apresentação, só um minutinho. Por favor, comunicação, se não estiver exibindo, me avise. Ótimo, obrigada. Então, o relatório está disponível no site do BNDES e aqui a gente vai trazer alguns destaques para poder embasar as próximas discussões. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse relatório foi um trabalho conjunto, feito por uma equipe multidisciplinar aqui do BNDES e com constante interação com o mercado, com entes públicos e privados. Nós interagimos nesse processo com mais de 60 stakeholders de diferentes segmentos e a gente organizou essa iniciativa em quatro frentes principais que abrangeram tanto a oferta quanto a demanda de gás. A gente vê que é essencial desenvolver esses dois lados nessa indústria de rede e, além dessas quatro frentes, os aspectos regulatórios que já foram tão comentados aí na mesa de abertura e que perpassam todas essas frentes. do ponto de vista da oferta, então, a gente vê um grande potencial de crescimento, principalmente a partir de novos campos do pré-sal. A gente pode ver por esse gráfico que ele foi fornecido pelo IBP. A gente tem hoje um patamar de oferta doméstica em torno de 50 milhões de metros cúbicos dia e a projeção nessa coleta de informações junto a produtores é que a gente ultrapasse 100 milhões de metros cúbicos dia em 2030. E isso, como pode ser visto, é a partir principalmente de novos campos. Muitos deles campos que hoje ainda não tiveram a sua decisão final de investimento tomada, o FID. Então, esse trabalho que a gente fez, ele teve como objetivo justamente identificar quais são esses fatores críticos para que no fim essas decisões de investimento possam ser positivas para o mercado de gás. A gente possa ter de fato esse potencial transformado em realidade. Então, como principais fatores que a gente destacou do ponto de vista da oferta de gás que são críticos na tomada de decisão de investimento, primeiro, o próprio volume disponível de gás natural nos campos, a escala é sem dúvida uma questão crítica na decisão de investimento de projetos, influencia muito o custo e principalmente quando esse projeto demanda, por exemplo, a implantação de uma infraestrutura com voltosos investimentos, como, por exemplo, uma infraestrutura de escoamento. Então, no relatório a gente colocou que foi identificado pelo menos um campo que demandaria de fato implantação de infraestrutura de escoamento no curto prazo, caso ele venha à escola gás, que é o BMC 33, tem um volume bastante relevante de gás potencial e também foram analisados outros campos que também têm decisões de investimento nesses prazos colocados no gráfico. Além disso, um fator crucial é a demanda firme. Então, a gente está falando aqui de campos do pré-sal, onde as reservas de gás são associadas ao petróleo. Então, é crítico não haver nenhuma interrupção no fluxo de petróleo. Isso impactaria muito o fluxo de caixa dessas empresas, desses projetos. Então, foi outro fator que a gente explorou bastante aqui no relatório, a existência de demanda firme. Além disso, sem dúvida, além do acesso à infraestrutura offshore, é necessário que se tenha acesso a outras infraestruturas, que o gás possa chegar no consumidor final. E, sem dúvida, o preço também vai afetar diretamente essas decisões. Então, entrando agora aqui na parte da demanda, a gente pôde perceber que o segmento industrial é o segmento que pode ser a principal âncora de demanda firme, pelo seu próprio comportamento, e aí, tanto demandando gás para uso energético, como para matéria-prima. E aí, a gente pode ver nesse gráfico, foi realizada uma pesquisa pelo BNDES, uma pesquisa de manifestação de interesse em contratos de aquisição de gás natural, onde a gente teve a participação de 33 grupos industriais, e a projeção é que esses grupos possam consumir até mais de 70 milhões de metros cúbicos a partir de 2030. Então, foi uma visão bastante positiva, que dá uma visão de sustentação de novos investimentos, e aí, outros destaques que a gente traz aqui, por exemplo, uma questão crítica, é o preço desse gás, e a gente pôde identificar, considerando esses novos investimentos, uma demanda de 21,8 milhões de metros cúbicos dia, de projetos que teriam viabilidade numa faixa de gás entre 4 dólares e 6 dólares, alguns até em faixas superiores. Além disso, acho que cabe destacar que esses investimentos em expansões, adaptações, modernizações de novas plantas que consumiriam gás representam aí um potencial de 35 bilhões de reais de investimento, e a gente também viu um interesse grande das empresas em firmar contratos de longo prazo, então, isso é essencial para a gente ter, no fim, remunerar esses investimentos em infraestrutura, além do desejo das empresas também de serem consumidores livres, o que contribui bastante para essa competição no mercado. Além do setor industrial, outro setor que a gente analisou foi o setor termoelétrico, e o setor termoelétrico, ele tem um comportamento diferente, um setor regulado, mas que também a gente vê um grande potencial, sobretudo com alguns aprimoramentos regulatórios, que já estão em grande parte em discussão. A gente fez algumas análises que são apresentadas no relatório para justamente conseguir dimensionar o potencial dessa demanda termoelétrica, e a gente pôde ver um intervalo entre 12,8 e 17,6 milhões de metros cúbicos dia de potencial em 2029. Foi atualizado o modelo do PD 2029, analisado com algumas variáveis diferentes, atualizando até para a situação atual de demanda, e chegamos a esses números que também parecem ser bastante positivos para complementar essa demanda. além disso, acho que vale destacar, a gente vai poder explorar mais essas medidas nos painéis técnicos, discutir um pouco mais sobre elas, mas acho que vale destacar que tem medidas bastante importantes que então podem contribuir para a maior integração do sistema, do setor elétrico no fim com o mercado de gás natural, e acho que vale citar, por exemplo, a flexibilização de regras na comprovação de combustível nos leilões de energia, isso teria um aspecto muito positivo de possibilitar que campos ainda sem decisões de investimento pudessem ser apontados como fornecedores de energia nesses leilões, e aí possivelmente esses leilões poderiam depois vir a ancorar essa demanda. também você aumentar a escala dos leilões, fazer leilões de maior horizonte como a menos 7 também seria outro fator que ajudaria, a própria modernização do setor elétrico com propostas que já estão sendo discutidas, e acho que vale ressaltar também a proposta de extinção da limitação de inflexibilidade para as usinas, isso daria maior flexibilidade na escolha dos empreendedores em relação aos modelos de negócios, mas logicamente estamos partindo aqui de uma premissa sempre de competitividade das fontes, então isso teria que ser refletido em uma avaliação do índice de custo-benefício do leilão. Além da demanda industrial e termoelétrica, a demanda veicular também foi outro aspecto que a gente estudou no relatório e que a gente também traz aqui visão de oportunidades nesse setor, nesses segmentos, tanto na parte do transporte de passageiros quanto de transporte de cargas. No segmento de transporte de passageiros, nós temos a vantagem de poder utilizar um mecanismo de indução a partir, por exemplo, de licitações, então nesse gráfico a gente pode ver o potencial de novas licitações em regiões metropolitanas que já são abastecidas por rede de gás e, portanto, poderiam, poderia a partir daí ter um incentivo a justamente maior adoção de veículos a gás. Então, a gente vê aí mais ou menos 18 mil ônibus que podem ser licitados até 2025. Além disso, no transporte de cargas, a tendência é que a adoção seja realmente mais gradual, por ser um setor mais pulverizado, mas a gente também vê um grande potencial e que, ao longo do tempo, a partir da evolução, algumas empresas adotando, a gente pode ir evoluindo nesse sentido e com a melhoria também das infraestruturas de abastecimento. Então, a gente vê que a gente construiu dois cenários, tanto um moderado quanto acelerado e, sem dúvida, esse acelerado pode acontecer com medidas que contribuam para a evolução do setor, como, por exemplo, o fomento a novos modelos de caminhões, como instrumentos de crédito que têm linhas mais competitivas. Então, acho que a gente também vai ter oportunidade de conversar sobre isso aqui hoje. E, por fim, o que já foi bastante comentado aqui hoje na mesa de abertura, além de todo esse balanço de oferta e demanda, dessa estimativa de investimentos, sem dúvida, o aprimoramento do ambiente de negócios é muito importante. Então, o relatório traz também uma visão de quais são as questões regulatórias que têm alto impacto nas decisões de investimento e essa priorização é muito importante porque o timing dessas, do avanço nessas agendas, ele vai impactar direto nas decisões de investimento. Então, a gente identificou aqui aspectos tanto relacionados ao acesso à infraestrutura, à integração da malha de transporte, aspectos tributários também, que alguns já avançaram, outros ainda estão em avanço, mas que também poderiam trazer maior segurança jurídica a partir de lei complementar e você também tem uma clareza dos modelos que vão ser aplicados de tarifação. Então, todos esses elementos aqui apontados, bem como as entidades relacionadas a eles, foram identificados no relatório e eu acho que a gente vai ter a oportunidade justamente de discutir mais agora no próximo painel. Obrigada a todos, eu passo agora a palavra para o diretor Fábio Abraão, que vai conduzir o próximo painel. Obrigado, Camila. Agradeço a participação de todos, é uma satisfação muito grande como todos vêm acompanhando ao longo dessa semana, essa nossa semana do gás para desenvolvimento, isso é uma caminhada que começou com um exercício de entendimento, aprofundamento da avaliação do mercado e entra num processo onde o banco se posiciona, a gente vai logo aqui na sequência colocar como que o BNDES pode ajudar através dos seus produtos de financiamento fomentar essa transformação tão importante para o país. Todos têm acompanhado, evidentemente que há uma necessidade de evolução regulatória, que está em curso inclusive, e do outro lado a demanda para a indústria, existe uma demanda latente e importante, que é um caminho que com o desenvolvimento de país a gente precisa buscar. Nesse painel eu tenho a satisfação de receber o Hélio Pizadio, superintendente de estrutura e movimentação da ANP, Rogério Manso, presidente da Associação de Empresas e Exportadores de Gás Natural, e o Paulo Pedrosa, presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. Então, muito obrigado, aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo, eu vou puxar alguns temas, vou tentar, vamos dizer assim, direcionar para um de vocês, mas os outros evidentemente podem ser riquíssimos ouvir os comentários, gostaria de agradecer a participação dos senhores aqui no nosso webinar, muito obrigado. Deixa eu começar aqui com um tema importante já puxando um pouco do que a Camila colocou e basicamente, Hélio, vai ser para você, quando a gente olha essa necessidade de adaptação do nosso arcabouço regulatório, e aí tem uma concatenação entre mudança e velocidade de mudança. Passa para a gente aqui uma leitura do que você considera, primeiro, as ações mais relevantes e como é que você está vendo a evolução disso no tempo, para que a gente possa ter o desenvolvimento de fato, uma abertura significativa e, vamos dizer assim, o mais rápido possível do setor com esse fomento que surge aí na esteira. Obrigado, obrigado, Fábio, obrigado, BNDES, pelo convite, em nome da ANP, eu agradeço por poder participar desse evento. Primeiro ponto que eu coloco, estamos empenhados na nossa agenda regulatória, a gente acabou de ter esse ano já a audiência pública da regulamentação de independência do transportador, que é fundamental, não existe sistema de comercialização de gás competitivo sem transportador independente, então a gente tem que ter o transportador independente, então por isso essa foi eleita como a primeira resolução a ser colocada, nós estamos também trabalhando em cima da resolução de tarifas, mas isso não impede que a gente calcule as tarifas e estabeleça as tarifas, isso tem sido feito, foi feito recentemente para a chamada 2 da TBG, foi feito para a chamada 1, foi estabelecida a tarifa interruptível para lá para a TAG onde entrou a a a a Procgel e tivemos que conseguiram fazer a contratação e temos produtos de curto prazo hoje da TBG também, todos eles funcionando com tarifas estabelecidas uma vez que não é incompatível com o arcabouço regulatório atual sistema de entrada e saída, né, com a regulação vigente, então a gente apenas adapta ele a essa a regulamentação que existe, então essa está colocada, estamos trabalhando também na resolução de interconexão, na, nós fizemos esse ano já dois workshops do modelo conceitual, que é para a parte de comercialização, carregamento e balanceamento, ou seja, ele abrange três disciplinas diferentes, que são muito interligadas, por isso a gente deve tratar todas elas numa resolução só, e nós temos discutido, a gente tem que, a gente tenta avançar o mais rápido possível, mas essa interação com os agentes, né, através de workshops, audiências públicas, consultas públicas, é fundamental para que no final a gente tenha uma regulamentação aderente às necessidades do mercado, né, então a gente tem que compatibilizar, a gente está indo o mais rápido que a gente consegue no momento, e compatibilizar isso com transparência e com participação do mercado, para que não saia uma regulamentação unilateral partindo da ANP, né, então, eu acho que eu respondi a sua pergunta do desafio, desafio gigantesco, é um novo modelo, então nós temos um desafio gigantesco, mas que nós estamos paulatinamente avançando aí no novo mercado de gás, né. Excelente, eu vou pedir para o Rogério na sequência, o Paulo, comentar justamente o processo de implementação, né, esse paradigma de modelo de tarifação postal para locacional, como é que vocês estão vendo essa implementação na prática, né, do ponto de vista dos grandes consumidores, do ponto de vista aí de quem faz o transporte, como vocês estão vendo essa mudança? Obrigado, eu queria dizer que, além de sábios, eu acho que vocês também são pé-quentes, porque acabamos de receber aqui notícia de que o PL foi pautado para a próxima semana na Câmara, então estamos aí na torcida para aprovação, como disse o secretário Bruno, na forma como ele saiu, né, depois de anos de trabalho da Comissão de Minas e Energia foi aprovado pela Câmara, né. Bom, abordando aí essas questões de mudança, né, dessa transição do critério de tarifa, é um processo de reforma, é um processo amplo e profundo, né, para repetir uma expressão que eu ouvi essa semana dentro da própria ANP sobre a atividade dela, mas acho que no gás ela se aplica com bastante especificidade. Por, né, por ser essa questão e por conta dos impactos dele, a ANP tem sinalizado e mais do que isso, ela tem determinado uma mudança de regime previsível e com bastante gradativa, né, aos poucos, né, tanto é que o grau de postalidade, se a gente tomar, por exemplo, as notas técnicas que cobrem aí a área da TBG, né, começam com 80%, migrando até 2024 para um nível de 50%. Então, eu acho assim que dá uma sinalização para o mercado e dá uma oportunidade basicamente de como, né, como o Hélio bem falou aqui, nessa interlocução com os diversos agentes e calibrando para que a tradição seja basicamente um soft landing, né. Então, nós temos mantido o diálogo o mais próximo, o mais intenso possível, tanto com a agência quanto com os carregadores, né, todos os carregadores, sejam eles produtores, distribuidores, grandes consumidores, comercializadores, para justamente estar sempre aprendendo, né, e corrigindo nas diversas chamadas em que estão sendo feitos, nos diversos produtos que estão sendo criados e corrigindo o rumo, né, nosso objetivo é basicamente atender a demanda onde ela está, né, eu tenho falado com frequência, o gás vai atrás do mercado, mercado, a gente quer que seja desenvolvido, eu acho assim simplesmente espetacular vocês agora terem feito esse aprofundamento no estudo do mercado porque ele para mim é o centro de tudo que precisa e que deve acontecer na próxima década, a gente pode falar aqui de infraestrutura, de competitividade, o que seja, mas o objetivo único tem que ser da gente poder dar uma resposta ao que eu chamo desse clamor do mercado, né, eu acho que aqui ninguém melhor do que o Paulo Pedrosa, né, que é a personificação desse clamor do mercado que é produto a preço competitivo, e a nossa expectativa de que venha a resposta que vocês estão colocando aí como a Camila bem colocou, que a resposta seja essa de crescimento do mercado, existe a oportunidade desde que nós consigamos como indústria, como cadeia, como reguladores em todos os níveis, seja da área executiva, seja da área do legislativo, dar a resposta que o mercado precisa, mas para fechar no ponto que você perguntou, eu acho que é uma questão que vai ser trabalhada dentro desse framework, dentro dessa sinalização da agência, de uma forma gradual, ouvindo o mercado, entendendo as diversas consequências, mas obviamente eu não falo em nome da agência, então, eu acho que no final da conta eu defiro sempre isso ao Hélio Bizarja aqui, um expert e o responsável por essa tarefa tão interessante e desafiadora. Ótimo, Paulo, você como a voz de consumidor, portanto, a voz de Deus no mercado, como é que você está vendo esse processo de transformação, a velocidade disso, vamos dizer assim, o nível de demanda também? Você está no mudo, Paulo. Cinco lives por dia a gente sempre esquece, né? Mas, queria falar do prazer, da satisfação de estar aqui com a Camila, com você, Fábio, com o Hélio, com o Manso, e procurar responder a pergunta que você trouxe, mas também aceitar o seu desafio de falar um pouco mais. Quer dizer, é claro que o que nós queremos é um modelo de tarifação que facilite os mercados, facilite o funcionamento do mercado, que seja fácil para um consumidor de Minas Gerais comprar um gás do Rio Grande do Norte, e para isso tem que haver muita clareza e muita racionalidade, mas o importante é dizer o seguinte, a lei do gás os líderes decidiram e ela entrou na pauta de votação da semana que vem, então é assim, é quase que que nós todos deveríamos parar o que estamos fazendo aqui agora, remarcar o seminário para daqui a dez dias e todo mundo mergulhar no enfrentamento da discussão no Congresso Nacional. Nós agora estamos atrás, juntos com o ATGAS, juntos com o IBP, juntos com o movimento Gás para Sair da Crise, com 70 associações da indústria que a Abrac se lidera, juntos com a Fiesp que recentemente fez uma manifestação muito importante de apoio ao projeto original da Câmara, a Firjan e a Fieng, que são as três associações onde está a maior parte do mercado, mas diversas outras, e o governo estamos trabalhando na aprovação do projeto original. Eu acho que assim, isso deve ser o nosso foco, porque no fundo, Fábio, a gente tem que entender o seguinte, estão em jogo dois caminhos diferentes para o país, e essa decisão vai ser tomada já na semana que vem, então, depois dessa decisão da semana que vem, o resto vai se rearranjar. E é importante a gente entender e dizer aos deputados quais são essas duas opções que estão colocadas. Quer dizer, em uma delas, que é o projeto que nós defendemos e que está alinhadíssimo com o estudo do BNDES, que fala na importância da demanda industrial, e a demanda industrial só vem se o preço do gás couber no preço do produto, é fundamental que a gente defenda esse projeto, que é o projeto que corresponde ao relatório original do deputado Laércio, que é um grande mercado nacional de gás, um grande mercado nacional de gás de grandes volumes e preços competitivos, que ele vai começar maximizando o uso da infraestrutura de gasodutos e depois permitindo a expansão dessa infraestrutura. é um mercado de preços resultantes da competição e de diversidade. A ele, e é um mercado que fortalece o papel da ANP seguindo a Constituição, quando a Constituição diz que cabe à União regular o transporte nacional de gás. Em oposição a esse modelo existe um outro, e é importante a gente dizer isso, que ele não é ilegítimo, ele é apenas uma outra escolha, é uma escolha que repete um pouco do modelo atual. É um modelo de ter mercados mais locais de gás e eles provavelmente, conforme as mudanças da lei, serão dominados por campeões locais, o que seria uma ironia, uma lei que veio para acabar com o monopólio nacional estatal do gás, terminar sendo um facilitador da criação de monopólios locais privados de gás. é uma lei que, é uma versão que esvazia o papel dos gasodutos nacionais como agentes, como base, como arena em que acontece uma grande competição nacional e com diversidade de gás. E ele deixa de fomentar a competição também entre os estados. Então, isso vai permitir que os estados busquem modelos locais e a gente já percebe esse movimento em muitos lugares. Há estados, inclusive, que estão interpretando o dispositivo constitucional que o serviço local de gás canalizado é regulado estadualmente para entender que um caminhão que transporta gás ele nada mais é do que um tubo em movimento e que, portanto, ele deveria ser regulado pelo estado para combater a competição contra o monopólio e a ineficiência do monopólio através de alternativas da diversidade do mercado como gás em caminhões. Então, em nome da indústria, a gente reforça muito claramente o que vocês apresentaram no estudo do BNDES. Nós precisamos prestigiar esse primeiro modelo, o modelo de um grande mercado competitivo nacional com o senso de urgência de que nós precisamos oferecer esse ambiente confiável de negócios para os produtores do pré-sal antes que eles sejam levados por uma decisão racional a investir na reinjeção do gás. E, de novo, o estudo do BNDES é muito importante porque ele aponta que tem um volume já de 15 milhões de metros cúbicos para um período muito próximo que esse gás poderia vir para os gasodutos nacionais e irrigar esse grande mercado nacional. Agora, se nós falharmos e semana que vem é um grande embate se nós falharmos haverá esse desestima haverá essa descrença no mercado nacional e nós vamos poder perder essa oportunidade e optar por um caminho medíocre de enterradores de tubo onde a essência do negócio é enterrar o tubo muitas vezes com 20% de remuneração garantida nos contratos de concessão mas em um modelo que não serve não faz com que a riqueza do gás chegue à sociedade através da competitividade da economia então eu concluo dizendo que sim é claro o transporte tem que ser um viabilizador desse grande mercado mas que nesse momento o nosso esforço integral deve ser pela aprovação do texto da lei do gás na semana que vem e convido a todos a participarem dessa mobilização junto aos parlamentares nós estamos organizando um movimento via Twitter via redes sociais via correspondências com todos esses elementos da indústria nacional para levar aos parlamentares esse desafio que é talvez a maior oportunidade que o Congresso e a Câmara dos Deputados tenham de sinalizar o caminho de desenvolvimento e recuperação da economia do país mas super obrigado pela oportunidade então Paulo até dividir aqui com vocês uma estatística esse segundo estudo que nós fizemos ele foi um estudo em profundidade qual que é a diferença do primeiro o primeiro foi uma visão muito ampla do setor esse agora um dos exercícios que a gente fez foi justamente conversar com investidores potenciais investidores eu digo investidores são indústrias investidores nas operações e entender em profundidade qual era o gatilho de decisão os maiores medos e apontou que quase que 80% deles pretendem ser consumidores livres mas encontram dificuldades como consumidor livre e sincronizar a negociação dos três contratos aí o contrato de molécula o serviço de transporte e aí o serviço de uso da redistribuição enfim para poder de fato tomar suas decisões a gente está falando de investimentos bilionários nesse universo que eu comentei com vocês são investimentos de médio e grande porte ou seja investidores que tem a capacidade de gerar um volume âncora dada essa essa estatística eu vou começar agora com o Hélio para ouvir a opinião dele depois a gente segue para o Rogério e volta para o Paulo Hélio como é que você faz essa leitura dessa nossa estatística 80% das indústrias elas se mostraram preocupadas quando a gente olha esses três contratos aí que precisam estar funcionando harmonicamente e implementar isso daí como é que você vê a posição da como é que a agência pode contribuir o que você está vendo no futuro próximo você está no mudo também pois é é difícil nesse aspecto nesse aspecto aí eu queria relatar o esforço que está sendo feito inclusive pela agência mas pelos transportadores também em ter plataformas amigáveis para a contratação de capacidade a TBG já tem uma plataforma que já funciona até num aplicativo as outras transportadoras estão caminhando no mesmo sentido o ideal é que a gente tivesse ter um sistema comum a gente está caminhando para isso para que você tenha facilidade na contratação do transporte isso é importante quanto a regulação estadual depende de cada estado a gente vê que tem estados que estão muito propensos e tem tem tido modernizações bastante razoáveis na sua legislação mas isso com o tempo a gente acredita que vai sendo flexibilizado pela própria necessidade de atrair investimento se você tem num lugar que é mais fácil você fazer negócio vai 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 ficar o estado vai ficar mais atrativo para o investimento do que um estado onde seja mais difícil de você fazer fazer negócio então do lado da regulação da ANP a gente está fazendo tanto esforço para que a gente tenha os painéis de contratação que sejam amigáveis que você consiga fazer a contratação com facilidade não foi o caso por exemplo da Procgel que já tem fez um contrato como é que chama interruptível específico mas a gente também está fazendo um trabalho todo de padronização dos contratos todos os contratos não estão uniformes mas ele já tem a gente tem aprovado os contratos mais recentemente todos com as mesmas cláusulas com as cláusulas na mesma na mesma ordem de cláusulas e com o mesmo tipo de linguagem para que no futuro você contrate você assine um contrato quase que como de adesão para fazer a contratação por um dia porque não faz sentido nenhum você tem que aprovar na agência um contrato de um dia então ou de um mês ou de um ano para destacar também esse movimento permitiu que a Petrobras fizesse lá no gasoduto Bolívia Brasil uma contratação ampla para fazer a contratação anual do produto que eles precisam mas eles têm usado também para complementar produtos de curto prazo produtos mensais para complementar a utilização da necessidade dele e a gente acha que isso é interessante ter no mercado diversos produtos produtos de mais longo prazo a gente faz um produto de um ano para a gente fazer na contratação anualmente e produtos produtos mais de duração menor para dar flexibilidade ao mercado que é fundamental para você criar o mercado como o Paulo falou muito bem a gente precisa quanto mais empresas estiverem no mercado quanto maior seja o mercado que nós tenhamos melhor vai maior vai ser a chance da gente ter um mercado competitivo quanto mais agentes nós tivermos vai ser a gente tem chance de ter um mercado competitivo e nesse modelo o marketplace é o transportador como é na Europa você tem os hubs de negociação e nesse hub de negociação você faz toda a negociação então você deixa de contratar o gás na Bolívia para entregar em São Paulo no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro e você passa a vender o gás no hub de negociação e a comprar o gás no hub de negociação então a gente tem que avançar muito ainda na regulamentação e também na parte tributária para a gente poder ter isso aí que é o ideal que as pessoas comprem e vendam no hub de negociação um outro detalhe que também tem é que a TBG ela está com uma chamada pública incremental ela já fez uma tomada de chamada pública incremental entendendo essa como sendo uma chamada pública para contratar uma capacidade além da que está disponível hoje no sistema para retirar gargalos para novos agentes entrarem ou para ampliação do sistema a TAG já lançou também há alguns dias há duas semanas o painel dela para chamar para tomar fazer uma tomada para ter essa essa chamada pública incremental também colocada e a NTS deve fazer isso em seguida ela deve fazer um processo semelhante então isso aí viabiliza a entrada de novos atores de ampliação de novos possibilitará a entrada do gás novo facilitará a entrada do gás novo e ou a gente vai poder se planejar com antecedência o da TAG é para 2324 uh e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É uma preocupação de todos os agentes Sejamos nós, sejam os agentes que estão se relacionando diretamente conosco Onde a gente tem mais visibilidade e tem mais diálogo Os diversos carregadores de entrada e de saída Eu vou dar dois exemplos rápidos Um de curto prazo e um de longo prazo A TBG aí tem um dinamismo enorme Uma vontade saiu pra cima do mercado Buscando oferecer produtos Aí o Fábio voltando Esperar ele entrar Alguém comentou comigo que o evento pode ter caído Pra quem tava assistindo por fora Então, não sei se nós ficamos Opa, voltei Não sei se foi só eu que caí Camila, temos passado a bola É, eu acho que a transmissão voltou agora Pessoal, pelo que eu tô acompanhando aqui do YouTube E aí eu acho que a gente pode continuar normalmente Fábio, eu tinha justamente pedido pro Rogério Comentar um pouco sobre a pergunta que você fez E até mesmo, né Como lidar com esses vários contratos E que produtos também estão sendo desenvolvidos Pelos transportadores Pra justamente possibilitar esse investimento de longo prazo É, tá ótimo Camila E Rogério, só acrescentando Um pouco o pano de fundo Também como resultado aí da pesquisa A gente percebeu Vamos dizer assim Um certo preocupação com relação a esses procedimentos de acesso Né E da conexão entre malhas Então se você puder também comentar isso dentro desse Desse aspecto do desenho de produtos Seria excelente Claro, então só pra dizer Eu tava comentando primeiro Que é um ponto muito bem captado Pelo estudo de vocês Porque esse é o cotidiano Nos diálogos nossos com os carregadores De entrada e saída E os agentes de mercado de uma maneira geral É uma preocupação nossa É uma preocupação dos outros E eu ia dar dois exemplos aqui Na questão tanto de curto quanto de longo prazo Na questão de curto prazo A DBG dentro da dinâmica dela De sair ao mercado Pra buscar ofertar capacidade Mais do que ofertar, contratar capacidade Tomou algumas iniciativas Que por falta de molécula Não tiveram resultados esperados Tá certo Então isso mostra claro Não é um mercado onde Um agente isolasamente faz verão Uma andorinha que não vai fazer verão É precisamente isso que vocês chamaram De sincronicidade Outro exemplo Assim que o embaixador argentino Comentou o interesse da Argentina Disponibilizar gás de vaca moita do Brasil Nós saímos a campo Pra conversar com algumas companhias Argentinas E obviamente com uma grande preocupação Tem esse gás realmente De vaca moita Tá disponível As condições de contorno Estão ali pra ver E é engraçado Que nós fomos lá pra perguntar E ouvir as respostas E na verdade Nós fomos questionados Pelo outro lado dessa questão É assim Tem mercado no Brasil Tem mercado pra 15 milhões de metros cúbicos No sul do Brasil Então essa coordenação Realmente é o dia a dia nosso Eu vou dar uma rebobinada aqui Mas eu volto rápido Pra dizer o seguinte Na nossa visão Nós entendemos que A história moderna do gás no Brasil Na minha visão Tem pelo menos 30 anos E tá entrando na quarta década Quer dizer Na década de 90 Nós estruturamos o Brasil bonível Começamos a trazer realmente Volumes significativos Na década de 2000 Nós integramos a rede nacional Expandíamos Porque tinham pressão Criamos a oportunidade De fazer arbitragem de gás com o GML Na década de 2010 Como eu falei antes aqui Os consumidores começaram a dizer Olha, tá tudo muito bom Mas não tem competitividade Começamos então A ver como reformar o mercado Qual é o modelo Quais eram as opções E escolher fazer uma opção Por isso E agora nós estamos indo Pra década que seria da competitividade Quer dizer Vamos fazer o rollout De tudo isso que nós combinamos E vamos realmente fazer acontecer Esse mercado competitivo Mas eu falo isso Pra dizer o seguinte Se eu fosse por um lugar comum Eu diria Isso aqui é uma maratona Ou poderia até Fazer uma hipérbole Isso aqui é um Iron Man E é, né? São décadas e décadas Realmente Pra você trabalhar Uma indústria de rede Uma indústria complexa Que depende justamente Desse crescimento Mas eu quero ir um ponto além E dizer que não é só Uma maratona Uma maratona Você precisa de um plano Você precisa de um treinamento Você precisa ter Resiliência Pra viver com aquilo ali Você precisa ter disciplina No final das quatro Então tudo isso tem Tudo isso faz parte Aqui do nosso mercado Mas eu diria que pra mim Isso é uma corrida de pelotão Ou seja Você tem ali Uma formação De 15 pessoas 3 por 5 3 na cabeça E os 5 ali alinhados Tem que sair junto Tem que andar junto Tem que chegar junto E eu acho que é isso Que a gente está aprendendo agora Acho que Assim O último ano Foi um ano intenso Em diálogo Nós buscamos Estender o diálogo Não só através dos agentes É TAG conversando Com seus clientes No dia a dia NTS Conversando com seus clientes No dia a dia TBG Todas as outras transportadoras Conversando com seus clientes Buscando entender E Corrigir Mas também nós Através da associação Das empresas Criando vínculos Com a BEGAS Discutindo Coordenação de chamadas Para que a gente A gente tenha sucesso E nós Como transportador Nós definimos o seguinte O sucesso Das transportadoras É o sucesso Da chamada Que as distribuidoras Vão fazer É esse o nosso objetivo Nosso objetivo Não é otimizar O nosso resultado Nosso objetivo É que aquele cliente Que está sendo atendido Por nós Atinja o objetivo De conseguir ter o gás Na condição Que ele quer Então estamos Junto com o IBP Também As questões São diferentes As abordagens São diferentes O Pedrosa está aqui Como fórum do gás Abrace É outro diálogo Que temos Ou seja Eu acho Eu acho que Aquele quadro Que a Camila Colocou no final Ele retrata Muito melhor Do que qualquer Metáfora Que eu tenha Feito aqui E qual é O nosso grande desafio Aquela questão Regulatória Eu vou repetir Estão presente Nós Os carregadores Cádio tem Estado presente Não sei se em todas Mas em grande parte São mais de 20 pessoas Em cada reunião 55 reuniões Ano passado Caso em reunião dessas Vocês podem imaginar A complexidade Entre uma hora e meia E duas horas Pelo menos Para todo trabalho Feito paralelo Então aquele quadro ali Reflete isso Essa questão Da sincronização Da harmonia Ela é um dever De casa Para todos nós Junto aos transportadores Nós estamos Fazendo a nossa parte Para você ter uma ideia Há um ano e meio atrás Dentro da Tegas Nós tínhamos Seis ou sete comitês Nós hoje temos 20 comitês Estão fazendo Entre outras coisas Escrevendo os códigos De rede Para poder ofertar O mercado Para debate Para discussão Uma primeira minuta Para a gente poder Dar partida A quanto for Esses comitês Eles têm Um objetivo específico É que não vá Cada transportadora Com uma linguagem Como o Hélio colocou aqui O Hélio tem descobrado isso É um dos pilares Do modelo conceitual Apresentado pela linguagem É facilitar a vida Do consumidor Através Da uniformização Através Da harmonização Isso É um trabalho Você está pegando Entidades Que eram entidades Com problemas Diferentes Para resolver Que estão em estágios A TBG Está com sua capacidade Em grande parte Descontratada Então Elas saem Para o mercado Fazendo um tipo De trabalho Outras Ainda estão Com contratos Legados Na maior parte Da sua atividade Buscando Fazer a transição Por termos E tudo isso Mas No fundo Se eu posso Eu posso te dar Uma resposta Fábio É diálogo É vontade De acertar E principalmente Entender isso É o pelotão Chegando junto Na hora certa No momento certo Perfeito Rogério Paulo E do lado Consumidor Alguns pontos Apareceram Um deles É O fornecedor De última instância E também O perfil Adequado De produto Porque o que a gente Está falando Também É de alocação De risco Cada um Com seus riscos Então Existe o produto Que é ideal Para o transportador Existe o produto Que é ideal Para quem está Começando a confiar Uma matriz Em transformação Como é que vocês Estão vendo isso? Bom Primeiro Assim Fábio Eu digo Eu vivi a abertura Do mercado Do setor elétrico E agora O processo É muito mais dinâmico Muito mais Tem Milhares de pessoas Conversando E tentando Buscar brechas Oportunidades Olhando a regulação Em cada estado Olhando as alternativas De abastecimento Na diversidade E essas pontas Estão começando A se encontrar Então assim A dinâmica E a intensidade Do mercado É muito forte Daqui a pouco Vai haver uma conexão Num ponto Outra E aquilo vai crescendo Então acredito muito Que Todo esse movimento De buscar Uma solução Vai começar A trazer Resultados Em breve Tem muito negócio Já sendo estruturado Mas Eu volto aqui Ao ponto de vista De uma indústria Digamos Uma indústria Que tem um produto Ela tem que ter o gás O gás tem que caber No produto dela Mas ao mesmo tempo Ela tem um contrato Com a distribuidora local Que tem um conjunto De cláusulas De penalidade De prazo De saída De migração E ela tem que concatenar Isso com todo O movimento De acesso Ao transporte E acesso Ao supridor de gás E além disso Como você Lembrou muito bem Ela tem que gerir O risco O que acontece Se por um acaso Ela tiver um problema No alto forno dela Se ela tiver um problema No equipamento E ela ficar Uma semana Sem consumir gás O que acontece Se ela tiver Uma necessidade De ampliar a produção E precisar Do dobro do gás Durante uma semana E o que acontece Se o produtor dela Se alguém Que só tem um campo Tiver um problema Naquele campo E não conseguir Entregar o gás Por uma semana Quer dizer Qual é o prejuízo Que uma indústria tem Se parar uma semana Porque o produtor Não consegue entregar O gás Para ela Muitas vezes O risco A precificação Desse risco É gigantesca É mortal Para um Para um negócio Então Assim Todos nós Que estamos Nesse sistema Temos que ajudar A encontrar soluções Para que quem vai Pular no Bungal Jump Tenha esses elementos Quer dizer Mesmo que o gás Seja caro Mesmo que eu vá Comprar um gás Quatro vezes mais caro Mas eu consigo Ter aquilo Botar na minha planilha E precificar O eventual prejuízo Que eu vou ter De uma semana Com gás Quatro vezes mais caro Mas eu precifico E eu decido Se eu pulo Ou não pulo No Bungal Jump Quando eu vi A qualidade do elástico Que está Amarrado no meu Tornozeiro Então assim É um desafio gigantesco Eu acredito muito Pessoalmente Em soluções Intermediárias Então é importante Estimular Nos estados A criação Do consumidor Parcialmente livre E a abertura De oportunidades De temporárias De utilização Dos sistemas Então esse é um caminho Mais fácil De você ir testando Na borda Na margem Oportunidades Para que essas conexões Se façam Isso já gera Um primeiro dinamismo E depois E aí você pode também Assinar contratos Para expansão Para expansão É uma coisa diferente Expansão Eu estou falando De uma indústria Que eu vou começar A construir E que ela vai ter Que ter um suprimento Firme de gás Quando ela estiver pronta Daqui a dois, três anos Aí é um outro É um outro jogo Que está sendo jogado Mas É um desafio Gigantesco E de novo eu digo A gente não tem que Antes de vencer Esse desafio Nós temos que liquidar A fatura da semana que vem Quer dizer Se semana que vem O congresso Aprovar uma lei do gás Que vai Dificultar A criação De um grande mercado Nacional Aí vai ser Um outro modelo Vamos nós negociar Com as empresas Verticalizadas Oportunidades De curto prazo Infelizmente Essa vai ser Uma oportunidade Que nós vamos perder Então A resposta é Vamos trabalhar Tentar buscar Uma concatenação Desses contratos De transporte Com as possibilidades De abertura Do mercado Das distribuidoras E continuar Estimulando O movimento De competição Entre os estados Acho muito importante O Espírito Santo Lançou agora Uma regulação Que talvez seja A referência do Brasil O Rio de Janeiro Está sendo contestado Mas tem uma boa A Bahia avançou Em vários pontos Importantes Essa diversidade Essa competição É que vai nos ajudar A surgirem os mercados E quando aconteceu O primeiro Isso eu vi No setor elétrico Aconteceu o primeiro Fechou a primeira conexão Se anunciou Um grande investimento Numa expansão De um projeto Químico Importante No estado Aí o efeito dominó Vai espalhar Aquilo pelo Brasil inteiro E é justamente por isso Que muitas vezes Todo mundo combate Um estado pequenininho Que tenta mudar A sua regulação Ele termina Provocando Uma reação Gigantesca De empresas De todos Os outros estados Vão lá E entram na justiça Para tentar combater Um avanço Localizado Num estado Que tem um mercado Do seu ponto de vista Nacional Irrelevante Mas por que isso? Porque elas têm consequência Que a coisa Está para acontecer Quer dizer No momento Em que começar A acontecer Esse movimento Ele vai se espalhar Por todos os estados Os governos Que não ajustarem As suas regulações Que não modernizarem Os seus setores de gás Vão ficar Fora E vão ver Os estados Vizinhos E próximos Desenvolvendo Parques industriais Novos Ampliando O seu volume De investimentos Arrecadando Mais impostos Então o nosso papel É esse É continuar Trabalhando Para ver Começar A acontecer O mercado Quando ele começar Aí vai Como um rastrilho De pólvora Bacana Paulo Obrigado Eu vou pedir Camila Você pode Voltar naquele Último slide Para quem estiver Nos assistindo Recapitular E eu vou pedir Para o Hélio Apontar para a gente Aqui Os low hang fruits Onde é que você Acha que tem Assim como o Rogério Falou São ações Que transversalmente Elas não são simples Mas elas tem um grau De profundidade importante Então você pode comentar Assim Quando você olha Esse quadro aqui Que é um quadro De desafio Regulatório O que você pode destacar Aqui como Movimentos Com alguma velocidade E que você acredita Que vai dar um salto Vai dar uma mudança Significativa no segmento Obrigado Camila Olha o acesso Não discriminatório A infraestrutura essencial Que a gente já está vendo A gente tem o caso Do acesso lá Ao PGN de Guamaré Que já deve começar A funcionar A gente tem o CIR Que a Petrobras Está fazendo com os parceiros Dela no pré-sal Isso é muito importante Tá A oferta da malha De capacidade de transporte É fundamental A gente já tem Já tem isso Na TBG Como foi dito Que ela já tem Capacidade disponível E a gente já vai anunciar Tanto na NTS Quanto na Na TAG Em breve Quais são as capacidades Disponíveis Para que possam ser ajustados Os contratos Mas a partir do momento Que a gente tem A capacidade disponível Essa capacidade Já pode ser contratada Na modalidade firme Ela por meio De contratos extraordinários Então ela já pode Ser contratada Assim que a gente Disser qual é Essa capacidade disponível Interconexão Entre malha de transporte É importante também Os códigos de tarifação Como eu falei Tarifação não é uma barreira A gente consegue Utilizar a regulamentação atual Para fazer A A A tarifação Isso é um processo Mais Demorado Porque a gente Faz aprovação Na diretoria A prestação de serviços De flexibilidade É fundamental E a gente tem notícia Que a gente vai Em breve Começar a ter Projetos de estocagem O que vai ser fundamental Para isso que o Paulo Falou Que é a A confiabilidade Do suprimento Um agente Tem um fornecimento Com um campo E Ele teve um Tem um problema Da parada do campo Num certo momento Se você tiver uma estocagem Ele pode mandar Parte do produto dele Para a estocagem E durante a parada Ele escorre Esse produto Para o mercado E cobre A parte dele Ou outros agentes Que façam Esse papel Vão vender Vão ter produto estocado Vão vender Para esse Suplidor Original Que ele revende Para o agente Para o cliente dele Para o cliente dele Não ficar sem produto Então É uma flexibilidade Que a gente já vê Já temos Regulamentação vigente E aplicável Mesmo Hoje Mas que a gente vê Que com a lei do gás A gente acha Que isso vai Ter uma chance De crescimento Muito grande Serviços de estocagem Vai ser São investimentos Necessitam De muito investimento Ou seja São bons para o país Porque são investimentos Em geral Vultosos E que são De longo prazo São de longo prazo Tem estocagem de gás Que funcionam há 100 anos Ou seja São investimentos Que funcionam Por muito tempo E funcionam Por muito tempo Então E onde tem demanda A gente acredita Que vai surgir Alguém querendo Oferecer o serviço Então o serviço Estocar A gente acha Que já entra A partir do ano que vem Se tudo der certo E a gente vê Que com a nova lei Que vai ter Uma mudança do marco De um modelo de concessão Que é pelo 9666 8666 Passa a ser Por um modelo de autorização A gente vê Que pode ter Uma grande expansão Nesse modelo aí Então o que eu já falei Da estocagem A desverticalização Que está no TCC É importante Que está no PL Regulamentação Da comercialização Superposição De competência Já foi extensivamente Falado Então o que eu acho Mais fácil Da gente iniciar A estocagem A gente tem uma série De campos Interpretados Ou enfim De vida útil Que pode ser usado Logo A interconexão A gente acha Que resolve isso Rápido também E o acesso Não discriminatório A infraestrutura Essencial Que já está acontecendo De forma É um caso Que já está acontecendo Com mediação Da agência Ministério E etc Já está acontecendo Então Tem diversos pontos Acontecendo E como foi falado Pelo Paulo Eu sempre falo isso A gente tem que botar O mercado Para acontecer Para que todos Vejam que é factível Que é possível Acontecer Então O caso da Procgel Que reativou Duas fábricas Que estavam Invernadas É muito importante Não é um consumo Pequeno de gás É um consumo razoável E diversos outros A gente acredita Que vão começar A acontecer E ocorrer E diversos agentes A gente vê também Pelo interesse Pela quantidade De solicitações De importação De comercialização De carregamento Que a gente tem Se vocês olharem Nos últimos anos Teve uma ampliação Carregamento Se eu não me engano A gente tinha 15 autorizações Até lançar A chamada pública Da TBG De lá para cá A gente deve ter dado Mais de 60 Autorizações de carregamento Importação É um número muito grande De solicitações De importação Bem como De comercialização também A gente aumentou De cerca de 70 Comercializadores Porque todos os produtores Que vendiam Na boca do poço Para Petrobras Tem que ser autorizados A comercializar Pela NP A gente deve ter aumentado Esse número Em 80% O número de comercializadores Que solicitaram A atualização Para comercializar Para a NP Então a gente vê Que o mercado Ele está querendo começar E a gente precisa Colocar ele para andar Realmente E a gente acha Que isso vai acontecer Tá? Obrigado, Fábio Excelente, Helio Eu pedi para você Selecionar um ou outro Você passou Você ficou tentado Eu ia tentar Você passou por todos Foi excelente Eu vou abrir A gente está nos minutinhos finais Para considerações finais De vocês Vamos lá, Rogério Vou começar com você então Pode ser? 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 Todo mundo já passou Por essa hoje então Desculpa É que eu tinha perdido a fala Estou entendendo A consideração final É isso? Vamos rodar aí pela ordem? Isso, exatamente Assim O Helio meio que já deu O spoiler aqui Do A disponibilidade Da capacidade É o papel dele Na aprovação final Da NP Essa questão Do nosso lado assim Eu acho interessante Porque a cada dia Aparece um produto novo Como eu disse Assim Nós temos interesse Em manter esse diálogo Com a indústria E atender a demanda deles Hoje, por exemplo Eu estava contando aqui Os números de produtos Até para me organizar Nós temos cinco produtos No mercado Desde os produtos De curto prazo Como o interruptível Produtos que a TBG já criou Que são os produtos prateleiros Onde você pode comprar Diário, mensal Trimestral Até produtos mais de longo prazo Como os anuais Os produtos firmes E assim Obviamente Existe um interesse Muito grande Nessas expansões As chamadas incrementais Então a gente já tem A TBG ativamente Isso desde o ano passado Agora a TAG Também sinalizando E a INTS também Através do Itaboraí E do Apimirim Então como disse o Hélio Eu acho que é isso Botar a bola para rolar Como eu disse antes Todos trabalhando juntos Na hora que a ANP Nos dá o sinal A gente entende muito bem A nossa responsabilidade O nosso papel De colocar aquilo De uma forma Que atenda Ao que a indústria quer fazer Ao que os carregadores precisam Mas não quero fechar Sem fazer eco Aqui Ao Como eu disse Esse clamor Do Paulo Que eu acho Acho que esse marco Que a gente espera Que aconteça Na semana que vem É fundamental Acho que tudo Que a gente está falando Toda perspectiva Que a gente tem Ela está ancorada Em realmente A gente ter um instrumento Legal Que permita Que a gente Prossiga nessa rota Com velocidade Acho que poucas pessoas Sabem a complexidade Que é possível Fazer muita coisa Como disse o Heber Estamos fazendo muita coisa Com base na regulação atual Mas a verdade é o seguinte Dá para a gente mudar Aqui de um De um De um De um Sedã Para Um veículo De corrida Se a gente tiver Um instrumento legal É que permita A gente A gente Fazer isso Então esperamos Que a sabedoria Esteja com O relator Desse projeto E com a Câmara O deputado Lécio Oliveira Que tem sido Muito Muito claro E sempre Entendeu muito bem Todo esforço Todo o trabalho E todo o potencial Do que um projeto Bem concebido E bem implantado Pode fazer Então Que esteja com ele Essa sabedoria E com a nossa Câmara Também Para Para que a gente Possa dar esse passo E como eu disse antes Que essa década Seja uma década Da gente Botar o time no campo E fazer acontecer Aquilo que todo mundo quer Preços competitivos Crescimento E desenvolvimento Obrigado Excelente Paulo São as considerações Finais Para o nosso público Bom Eu aqui Ver o entusiasmo Do Hélio E como ele percorreu Aqueles pontos Com confiança Foi muito bom Nós da Abracia Temos algumas Preocupações A nossa equipe técnica O Adriano Lorenzon Que você conhece bem O Felipe O gerente E o diretor técnico Elencaram pontos Em relação ao TCC Da Petrobras E a abertura Das regras De transporte A transparência Que ainda Nos preocupa Então nós vamos Continuar Interagindo com vocês Com o Manso Para o mais rápido Possível Poder transmitir Para o nosso pessoal Para a nossa base Essa confiança Que você Que você demonstrou Isso é entusiasmante E quero Concluir Dizendo que O nosso movimento Hoje tivemos Uma reunião Do Fórum Nacional Da Indústria Que é o fórum Maior Da CNI E o presidente Robson Falou Da reunião Que teve Com o presidente Da Câmara Colocando a lei Do gás Como um dos pontos Fundamentais Para a indústria Nacional Então esse movimento Das indústrias Das federações Das 70 associações Do movimento Gás Para sair Da crise Do fórum Do gás Com 17 associações Transportadores Comercializadores Produtores O pessoal Da estocagem Os fornecedores Esse movimento Está todo unido E eu acho Que o Manso Fez uma figura Que eu encerro Essa minha fala Dizendo Somos um grupo Estamos correndo juntos Estamos trabalhando Todos na mesma direção Um quer vender Pelo preço Máximo possível Outro quer comprar O mais barato Possível Mas é muito bonito Ver que nós todos Estamos juntos No movimento De querer o mercado Que a solução Não é a intervenção Não é É a solução Do mercado E da competição E cada vez mais Isolar Quem não está Quem não está Nesse pelotão Parabéns Parabéns pelo trabalho Público Público Mas a gente tenta Não ser gargalo Eu junto Junto com a Camila O nosso programa Estamos fazendo Estamos fazendo Estamos fazendo esse lançamento Hoje Então é um movimento Que a gente coloca À disposição do mercado Para ajudar a fomentar Fazendo nossa parte Aqui como banco De desenvolvimento Para ajudar Essa evolução E acelerar O que é muito importante A gente sabe que Dentro dessa matriz De risco Ter um financiamento Adequado É algo que faz Muito sentido É algo que acelera As tomadas de decisão Nós estamos aqui Nos posicionando Com essa linha de produtos Portada especificamente Para a cadeia do gás Eu vou chamar aqui Para dividir conosco O André Pompeu Para ele falar um pouquinho mais E entrar um pouco mais Em detalhe A nossa linha De Essa nossa nova linha De produtos Muito obrigado gente Obrigado Fábio Boa tarde a todos Então eu tenho a oportunidade De agora apresentar O programa gás Para o desenvolvimento E dar uma Visão geral Do que ele vai conseguir Contemplar Na sua magnitude inteira É um programa Bastante extenso E eu vou aqui Compartilhar agora A minha tela com vocês Para fazer a apresentação Formal Então o BNDES Está hoje lançando O programa gás Para o desenvolvimento A iniciativa Do gás Para o desenvolvimento Já era uma iniciativa Que já percorre Mais de dois anos Começou em 2019 Ano passado A gente divulgou Um relatório Nesse momento Estamos divulgando O segundo relatório Além disso Estamos também Lançando o programa Que ele visa Ter um atendimento Em toda a cadeia De valor Do setor de petróleo E gás Como o Fábio Colocou anteriormente A gente não consegue Solucionar todos os desafios Do setor de petróleo Olhando somente Uma vertente Do setor como um todo Temos que olhar Temos que olhar o setor De uma forma integrada Desde a sua produção Escoamento Até o seu consumo final Que perpassa pela indústria Geração elétrica E veicular Sendo assim O programa BNDES Gás para o desenvolvimento Ele visa estimular Investimentos na cadeia De valor do gás natural E do biogás Nesse momento Vocês podem reparar Que a gente sempre fala Muito de gás natural Mas o programa Ele está contemplando Inclusive E todos esses instrumentos Que eu vou estar apresentando Para o biogás também Então O programa BNDES Gás para o desenvolvimento Ele contempla Diversas soluções financeiras Para desenvolver E superar Os desafios da cadeia De valor do gás natural Mas isso não quer dizer Que o BNDES Vai financiar sozinho O setor A gente vai atuar Conjuntamente Com os demais Agentes financeiros De mercado Sabemos que o desafio É grande Envolve valores Vultosos Com certeza O BNDES Terá um papel importante E de destaque Mas com certeza Também o BNDES Não será o único Provedor de financiamento Muito pelo contrário A ideia é inclusive Em grandes projetos A gente fazer uma sindicalização Com outros agentes financeiros Outros provedores De financiamento Para suportar Os grandes projetos Naturalmente Cada projeto Tem suas características Distintas Alguns a gente deve Ter uma participação maior Outros menores Mas em média Com certeza Estaremos tendo Uma parcela Não muito grande Porque entendemos Também que o mercado Tem um papel importante Para conseguir desenvolver Esse mercado Mas ao mesmo tempo Estamos nos posicionando E mostrando Que estamos de portas Abertas Para todos Os segmentos Da cadeia de valor Estamos dispostos A conversar E financiar E financiar os demais projetos Que envolvem Toda a cadeia Então o escopo Do programa Ele é bastante extenso Como a gente já colocou Ele prevê A ampliação Da infraestrutura E da oferta De gás natural E de biogás Biometano Implementação E expansão Da indústria E termoelétricas Consumidores De gás natural Implementação E expansão Da frota De vínculos pesados A gás GNV Biometano E aí Perpassa GNC GNL Enfim Todas as tecnologias Envolvendo A parte de distribuição De gás natural Também E também O aumento Da capacidade produtiva De máquinas E equipamentos Relacionados A cadeia de valor Do gás Então Também O programa Ele vai atender Toda aquela indústria Que vai fornecer Bomba Se aquela Se a indústria Ou enfim O pequeno empresário Também Que quer comprar Algum equipamento Inerente A essa cadeia Fornecedora A gente também Estaria provendo Soluções financeiras Então Fechando O determinado escopo Que ele é bastante Abrangente O BNES Vem colocar Todos os seus produtos À disposição No caso Financiamento De projetos De investimentos Nós estamos ampliando Todas as nossas linhas De financiamento Na questão De infraestrutura Inclusive Incluindo Financiamento A estocagem De gás natural Por exemplo Uma coisa que não Será feita No passado A gente já está Colocando A disposição Naturalmente Algumas linhas Que vocês vão ver Um pouco mais à frente Ela ainda depende De alguns avanços Regulatórios Legais Mas a gente já fez O nosso dever de caso Nós já antecipamos E as linhas Já estão disponíveis Então Em algumas delas Realmente precisa Ter algum avanço legal Regulatório Para poder operar a linha Mas E outras Estão operando normalmente Então a gente Redesenhou Todos os nossos produtos Nesse sentido Para a cadeia inteira Conseguir se visualizar Que o BES Está realmente Suportando De mais projetos Também Modernizamos o Finame Máquinas e equipamentos Para incorporar A cadeia produtiva De gás natural Inclusive colocando Linhas de baixo carbono Podendo apoiar Principalmente Pequeno e média Média empresa Que utiliza muito Essa linha do Finame Que querendo Modernizar o seu posto De gasolina Botar uma bomba De gás natural Por exemplo Em estações de serviços Podendo exatamente Financiar também O pequeno transportador Que quer comprar Um caminhão A gás natural A gente vai também Financiar via Finame Ou então Um transportador maior Que pode ser via um Finame Ou via um FENEM Mas o programa Ele não para Somente aqui Com essas duas linhas A gente está estendendo Também As nossas atuações A gente está Inclusive Incluindo O apoio do BNDES Via debêntures sustentáveis De infraestrutura Bem como O BNDES Garantias O BNDES Garantias É um produto novo Que a diretoria aprovou E realmente Esse aqui Ele está no estado da arte Saiu do forno O BNDES Garantias E o programa Gás Para o desenvolvimento Ele também Vai poder utilizar Esse instrumento A garantia A gente com o BNDES Vai poder fornecer garantias Por exemplo Durante a construção De um grande projeto Quando você pensar No apoio De um Product Finance O BNDES já atua A gente consegue Prover financiamento De 15, 20 anos Agora também Poderemos fornecer garantias Principalmente Na fase de construção Do empreendimento Então O programa em si Ele é bastante abrangente Ele já está disponível No site do BNDES Qualquer pessoa Pode acessá-lo Imediatamente Com seu celular Tablet ou computador Vocês poderão ver Todos os detalhamentos Do programa Tem a página Já está no ar E por meio delas Vocês vão ver realmente O detalhamento De todas as linhas Aqui eu estou mostrando A aplicação Infraestrutura De oferta de gás Vocês vão ver Que tem terminais O PGM André Não está aparecendo Na tela Se você conseguir Compartilhar novamente Saiu da tela? É, na verdade Não entrou na tela Mas a gente estava Na dúvida Se eu já estava Compartilhando Eu estou compartilhando Vocês não estão vendo A minha tela? Você está vendo A minha tela agora Camila? Não Deixa eu descompartilhar Compartilhar de novo Foi? Agora foi Obrigada Vocês tinham que ter me avisado Antes Deixa eu Deixa eu fazer uma coisa Então Mas eu não vou Eu Então eu vou passar rápido Eu vou continuar a minha fala Só para vocês verem Mais ou menos O que eu estava colocando Então o banco Ele lançou Basicamente O programa de gás Hoje Que envolve Um escopo enorme Tanto atendendo A oferta E a demanda De gás natural Ele tem Um escopo Muito amplo Que a gente tenta Realmente Estimular os investimentos Da cadeia de valor Do gás natural E do biogás E a gente está apresentando Diversas soluções Simultaneamente Para atender Toda a demanda E os desafios Que Que o projeto Que é necessário Que é necessário Enfim Então Só para adiantar Um pouco mais Isso tudo Eu já passei Que a gente Realmente Temos corpo amplo E estamos colocando Todas as nossas Soluções Em um pacote só Ele Ele vai atender E realmente A necessidade Tanto dos grandes Empresários Como dos pequenos Empresários Porque a gente está Colocando Na nossa linha De Finem E Finame E colocamos Depensos Colocando Garantias E agora E agora o programa Realmente Já está disponível No site Do BNDES Qualquer um Pode ser acessado O site Está agora No ar Vocês podem ver Todo o detalhamento Da linha de financiamento Como a que está De infraestrutura Aqui vocês podem ver Vai ter estocagem Vai ter estocagem PGN Distribuição de gás E etc Vocês também podem ver Todo o detalhamento Na parte da indústria Também Ele é muito abrangente Abarcando todos os tipos De indústrias E na parte Veicular Inclusive Não só o financiamento Do veículo a gás Mas financiamento De manhã de montagem De veículos a gás Financiamento A construção E também Fabricação De peças Para a cadeia Como Nos postos de gasolina De bombas Para o abastecimento Desses veículos Mais pesados Então como eu falei Já está tudo Disponível Na página Do BNDES BNDES.com BR Programa Para o gás Então Basicamente Esse que é O escopo do programa Ele é um escopo Muito amplo A gente tem certeza Que a gente vai conseguir Contribuir Para todo o setor Desenvolver Todo o setor de gás Natural se desenvolver Ele é um programa Que antecipa Mesmo O marco regulatório Legal Estamos colocando As linhas já disponíveis Mesmo Ainda não tendo Todo o marco regulatório Uma agenda ampla Como vocês viram Na sessão anterior Que ainda tem Muito dever De casa ser feito Mas a gente já está Colocando de antemão Toda a disponibilidade Do BNDES Para conseguir Colaborar E financiar Esses produtos E é o mais importante Também O que o BNDES Ele se coloca À disposição Para ouvir Todas as empresas De todos os segmentos Ouvir E ajudar A estruturar Os seus projetos Bem como Fazer a estruturação Financeira deles Então muitos projetos A gente sabe Que a gente vai conseguir Atuar diretamente A gente vai ter que fazer Uma sindicalização Com os outros agentes Financeiros A gente tem aqui Nas áreas operacionais Do banco Uma área de energia Departamento de energia elétrica Petróleo Gás Logística Mobilidade Indústria Tem umas operações Indiretas Todo mundo Disponível Para a gente Receber os projetos Dos empreendedores Colocar esses projetos Em pé As áreas operacionais Realmente estão comprometidas Com o desenvolvimento Do país E que realmente Conseguem botar Esses projetos De pé Com o trabalho conjunto Não só com empresários Conosco Com os outros agentes financeiros E naturalmente Com as agências De governo Que tem todo esse trabalho De avanço Do marco regulatório Então era basicamente Isso Que eu tinha a apresentar Do programa Nos colocamos à disposição Para momentos futuros Qualquer associação Empresas nos procurarem Estão de portas abertas Realmente Para conseguir Botar esse programa Para frente Botar realmente Os investimentos E fazer realmente O país se desenvolver Temos Agora a continuidade Do evento Então eu vou Passar a minha palavra Para o Guilherme Martins Que vai ser o moderador Do próximo painel Que vai ser muito rico Que tem Vários palestrantes Com certeza Vão ser bastante Contribuições Para o evento Obrigado Ótimo André Obrigado Bem boa tarde A todos Do início então Ao último painel Do webinar de hoje O painel tem por nome O avanços No marco brasileiro De gás natural Eu diria que É uma continuidade De discussões Que foram realizadas Ao longo do webinar No dia de hoje Naturalmente O desenvolvimento Do novo mercado De gás natural Ele demanda Superação De desafios De várias naturezas De ordem técnica E econômica Regulatória Uma frente Bastante importante Que ao longo Do webinar Foi bastante detalhada Já acho que a gente Vai tratar Um pouco mais Nesse último painel Harmonização Harmonização entre setores Setor de gás natural E setor elétrico E de relacionamento Comercial entre agentes Pela natureza Do setor Que demanda De fato Uma interação E negociação E pactuação De condições comerciais Entre diferentes agentes Da cadeia Por esse motivo O último painel Estamos por trazer Uma composição Bastante complementar Aqui de papéis E atribuições Representando Os diferentes Elementos Desse setor Tenho comigo hoje Luiz Costa Belan Diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Eduardo Eugênio Presidente da Firjan Luiz Augusto Barroso Especialista Em energia elétrica Em gás natural E presidente Da consultoria PSR E o Pedro Moreira Representando O setor de logística Presidente da Ação Brasileira De logística Bem Assim como no painel Anterior Que o Fábio Agora moderou A ideia de fato Havia aqui Uma discussão Bastante informal Então eu vou trazer Alguns tópicos Alguns dados Do relatório Hoje divulgado Pelo banco E fazer algumas Perguntas Aos panelistas E deixo desde já A palavra Franqueada A todos A qualquer momento Então por favor Fique à vontade Para realizar comentários Em qualquer pergunta De fato Havia aqui Uma discussão Bastante dinâmica Vou começar Abordando a Firjan Dado que o relatório Eu diria Tem como Uma das principais Não diria Novidades Mas informações Aqui que o banco Compilou em primeira mão E divulgou Por meio do relatório Uma contabilização Da demanda potencial Da indústria Estimada Pelo nosso time De indústria Em mais de 70 milhões De metros cúbicos Ano A partir do ano De 2030 Essa demanda Hoje Ela supera 30 milhões Então há uma demanda Incremental Estimada em 42 milhões Estimada em 42 milhões De metros cúbicos Dia Dos quais 29 milhões Associados A investimentos Em novas plantas De 18 milhões Em novas plantas Para o consumo direto De novas plantas Industriais E cerca de 11 milhões De metros cúbicos Dia Associados a novas Termoelétricas Para a autoprodução No setor industrial Então Presidente Eduardo Queria ouvir um pouco A perspectiva da Firjan A respeito Dessa demanda potencial Naturalmente Ela só vai se traduzir Em negócios De fato E só vai Contribuir Para o aproveitamento Do gás associado Ao pré-sal Se houver As condições de mercado Adequadas para isso Então queria ouvir Sobre a ótica da Firjan Quais são As principais medidas Que o Brasil Como um todo Setor público industrial Setor privado Precisam adotar Para que essa demanda Se materialize E a gente De fato Consiga aproveitar Todo o potencial Do gás associado Ao pré-sal Para a indústria Muito obrigado Guilherme Quero cumprimentar Vocês Agradecer Por terem me convidado Está aqui Eu acho que ainda Está aí o Pabio André Camila Enfim Todos vocês E o BANDES Mais uma vez Aparece Como Uma instituição Extraordinária No Brasil Dando caminhos Dando Movimentos Para o desenvolvimento Industrial Quero Cumprimentar Meus companheiros Aqui da mesa Na pessoa Do meu queridíssimo Amigo Luiz Carlos Costa Milã E evidente Que eu não vou Discutir gás Com o Luiz Carlos Eu vou falar Um pouquinho mais Sobre o Rio Mas Com algumas Com algumas Premissas E essas premissas Eu passo Eu passo a partir Dessas premissas Porque o estudo Foi um estudo Brilhante Que o banco Publicou Os panelistas Das reuniões anteriores Já discorreram Sobre a questão Do gás E o Costa Milão Conhece muito bem Então Quais são as Meias premissas Primeiro Que o projeto Semana que vem Seja aprovado Sem mudança Que está lá na Câmara Segundo Como Não tesando Disse no entróito Nós vamos ter Volume adequado Volume adequado De gás E também A preço competitivo Então esses três Bom E o quarto Desculpa É a reforma tributária Algum dia Nós vamos ter Competitividade Tributária Então A partir dessas premissas E entendendo Que vocês já discutiram muito A questão de Reglamentação A questão logística Para o gás Chegar Aqui no litoral Eu parto O pressuposto Que Aí eu queria falar Um pouco do Rio E o do Rio Eu estou convencido Desde que eu ouvi Esse movimento Do gás Eu considero Que O gás Para o Rio Pode proporcionar Uma mudança Paradigmática Para a economia Do nosso Estado Através da indústria Eu não tenho maior dúvida E o gás Em a sociedade É difícil Entender Eu não tenho maior dúvida Que é muito mais importante Para o Estado do Rio de Janeiro Do que o petróleo Muito mais Sem menor dúvida Bem Por quê? Algumas Pequenas Observações Para lembrar o Rio No centro do Rio Você colocando Um compasso De 500 quilômetros Um círculo De um raio De 500 quilômetros Nós temos 70% Do PIB Nacional Nós temos aqui No Rio O Rio é um retângulo Que uma parte Do lado Maior Dá para o oceano E as costas Desse retângulo A parte maior Dá para o interior Do Rio de Janeiro Do Brasil Onde nós temos Duas gigantescas baixadas Bordeando o oceano Nós temos Portanto Uma logística potencial Inquestionável E raro No Brasil Temos essa capacidade Potencial de logística Eu me refiro A baía A retroária Da baía De Sepetiba Onde nós temos Dois portos Nós temos Ferrovias Onde nós temos Lá Minério Depois eu vou Voltar um pouquinho No trabalho Do banco Nós temos Interseção lá Rodoviária Portanto Já tem Uma logística Básica Extraordinária Sepetiba Por outro lado Nós temos O norte Fluminense Que é uma Retoária Sem manor dúvida Muito maior Do que Sepetiba Onde tem Um porto Ainda faltam Investimentos Relevantes Em domínio público De ferrovia E rodovia Mas Lá já tem Minério Já tem Minério Através Do mineiro Duto Bem Sem falar Da terceira Digamos Perna Geográfica Do Rio Que é a baía De Guanabara Prolugado Na Reduc Depois eu vou Falar um pouquinho Sobre Sobre Petroquímica Então Esses Isso que eu Acabei De Mencionar Juntamente Com o gás São fatores Competitivos A favor Desse Território Inquestionável E aí O banco No trabalho Mostra Por exemplo A cadeia Dos nitrogenados Fala de Ureia e amônia E evidentemente Como nós já temos Em Sepetiba E teremos No Açul Eu espero A ferrovia Não é difícil Você processar Fabricar Esses 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 Fertilizantes Misturando Inclusive Com Potássio E E E Fosfato Da necessidade Você tem Aí O Frete De Ivi A questão Do minério O banco Colocou Muito claramente O projeto De DRI E Também A questão De Injeção Direta Dos Alto Formos Onde Nós temos Minério Minério Já passa Nesses Nesses Locais O banco Falou Muito bem Do GNV Portanto Eu não vou Abordar Nada Sobre isso Que já foi Muito bem Mostrado Muito bem Explicitado Mas eu gostaria De me deter Um pouquinho Na petroquímica Que é um pouquinho Minha Minha Praia O Rio Tem uma No Brasil No mundo todo O desenvolvimento Da petroquímica Deixou Ou está Reduzindo Muito O provimento De matéria-prima Líquida Que vem Dos refinadores Que é a nafta Para a petroquímica A base De gás E só existe Um site Que foi construído Para isso Que é aqui No Rio de Janeiro No sul Não tem Na Bahia Tem um trem Que foi adaptado Que pode ser Adaptado Mas o Estruturalmente E isso é uma Opinião pessoal Estruturalmente O desenvolvimento Da petroquímica Não é sustentável A petroquímica Pesada Como Como é necessário Partindo De feedstock Importado Que acontece hoje Não tem Não tem cabimento O tamanho Do mercado Brasileiro Não é sustentado Com esse modelo Que lá no passado Não era Mas hoje A realidade Depois de muitos anos Acontece Está muito claro Bem O Brasil Hoje É importador Importante De petroquímica E então É evidente Que o Rio Tem condições Completamente Superiores Superiores A outros estados A petroquímica Os drives Da petroquímica São dois E são dois É de capital Intensivo Felizmente O banco já falou Sobre os consórcios Financeiros E hoje E hoje E hoje No fundo Capital É uma commodities E matéria-prima Intensiva A matéria-prima Os refinadores Não tem interesse Agora Não tem mais Interesse De Suas vocações E no downstream Através Do processamento Do downstream Da nafta Como está Depois que a Petrobras Vendeu Alguns refinarias Eu não sei Mas Sobre o modo Evidente Que o Rio Tem uma Capacidade De atender Esses dois Quesitos Estruturantes Da petroquímica Uma vantagem Muito importante Então Nós temos aqui O mercado Nós temos aqui Geograficamente A capacidade De receber O gás Nós temos A capacidade De transformar O gás Para Consumo Do Brasil E para Exportação Então Essa matéria É muito Importante Para o Rio É vital Para o Brasil Para o Rio É fundamental E eu não preciso dizer Que a FIJ É parceira Do BDS É parceira Dos investidores Das instituições Que quiserem Discutir Esse assunto E nós estamos aqui Para trabalhar Juntos Com os investidores Para fazer Acontecer Que essas Indústrias Pesadas Se instalem Em nosso Estado Obrigado 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 a você Eduardo Excelentes Colocações Migrando aqui Fazendo um bate-bola Agora Essa biótica Da oferta Luiz Em relação Em relação A produtores De óleo e gás E aí Abordando A mesma lógica Que é como Transformar Esse potencial Em produção Efetiva Em aproveitamento Do gás natural Associado Do pré-sal Grandes números Nós temos hoje Somando Somando a produção Existente Com novas Com expansões Com decisão De investimentos Já tomadas Alguma coisa Como 70 milhões De metros Cúbicos Dia Ordem de grandeza Ainda com poços Que vão ter aumentado Em operação Ao longo Da década De 2020 E Uma produção Potencial Que pode Superar 120 milhões De metros Cúbicos Dia Na década De 2030 Sob a ótica Da oferta Dos produtores De óleo e gás Quais são aí Os principais Fatores Que vão Contribuir Para a decisão De exploração E aproveitamento Do gás Associado Do pré-sal Sabemos que Não há aqui Uma bala de prata Não há A aprovação Única Exclusiva De um projeto De lei É claro Que ele é Muito importante Mas é aí Um dos tijolos De um muro Que precisa ser Construído Para melhorar O ambiente De negócios E catalisar O investimento Privado Para realizar Essa expansão Mas dentro De alguns minutos Se o senhor Pudesse aqui Selecionar Alguns aspectos Sob a ótica Da oferta Que são muito Importantes Quais seriam eles Perfeito Guilherme Muito obrigado Queria cumprimentar A todos Camila Que é a nossa Parceira De muitas conversas Aí no BNDES O Luiz E a sua PSR Que é uma referência Internacional Barrosinho Guru Nessa área De entendimento Desse setor De energia De gás natural Meu querido amigo Eduardo Saudade de você Eduardo Parabenizando Pedro Também Pedro Bem-vindo Acho que essa Oportunidade É ótima Queria agradecer Queria agradecer Então Ao Guilherme A Camila Ao Fábio Pelo convite Pela oportunidade E evidentemente Parabenizar O BNDES Por um trabalho Excepcional Que vocês Vêm fazendo De mergulhar Nesse tema Trazendo luz Para a questão Do gás natural Gerando informação Gerando matéria Prima Para debates Espetacular Eu já tive a oportunidade De compartilhar Isso Com o próprio Fábio Com pessoas Do BNDES Eu quero Começar Com dados Fatos e dados Ou seja A Camila Trouxe Os dados Que a gente Produziu A gente Está com 70 milhões Estabilizados Em cima De projetos Aprovados Até 2030 A partir daí A gente vai Não crescendo E chega A mais de 120 milhões De metros Cúbicos Esse é O potencial Disponível Para conforto De todos Eu queria dizer Que esse potencial Já inclui Reinjeção Eu vou falar Um pouco De reinjeção Porque eu acho Que é uma É uma das falácias Que existem A demonização Da reinjeção Então Quando a gente Olha os números Do BNDES Eu vejo Muita cautela O trabalho De vocês Está impecável Por quê? Porque vocês Separaram Química Siderurgia E etc Do resto Quer dizer Química Siderurgia É uma coisa Concreta Real Que está aí Que foi mapeada O setor elétrico Gente A gente Está numa corrida Tecnológica Muito Complicada Ou seja Hoje em dia Existem alternativas Mais competitivas Do que Gerar energia Com gás natural Na base Então A gente Tem que buscar Caminhos Efetivamente Para ver Como é Que essa coisa Pode efetivamente Ficar de pé E quando eu falo Competitiva Eu quero já dizer Que eu vou entrar No tema Quer dizer O que é Gás competitivo Porque Quando a gente Fala Que a gente Tem aí Entre 70 E 120 Milhões Ou seja Tem 50 Milhões Disponíveis E dentro De uma visão Muito Casada Tem 40 Milhões Que precisa ser Identificado No mercado Que precisa ser Absorvido Nós estamos Com um balanço Muito Adequado Balanço Esse Que tem Só um Grande Ponto de Interrogação Que é Essa questão Que todo mundo Fala O gás Tem que ser Competitivo E como é Que resolve Esse dilema Para a gente Fazer esse Matching E essa coisa Acontecer Então Setor elétrico Se a gente Olha O último Estudo Da EPE Eles colocam Lá Um volume Gigantesco De capacidade Adicional Todos falam Em 12 Gigawatt Mas Com um nível De despacho Inferior a 1% A gente tem Que lidar Com essas Coisas Esse pessoal É sério Eles não estão Então se a gente Começar a dizer Vamos gerar Usar GAI Para gerar Vamos estudar Isso Principalmente Agora que nós Estamos Numa transição Já tem Já tem Um outro Modelo Na cabeça Elastro Energia E tal Mas eu nem Ouso Entrar Nesse departamento Que eu estou Do lado Do barrozinho Aqui Que é Praia Completamente Propriedade Privada Única Dele Mas a gente Tem que ter Esse sentido Realidade Pode Vamos Vamos cair A ficha E a questão Do veículo Pesado Parece uma Coisa Interessante E eu acho Que o BNES Está fazendo Um trabalho Espetacular Nesse segmento Então vamos Lá nos temas Quer dizer Eu vou falar De três coisas Fundamentalmente O que é Gás competitivo Como aumentar A competição E quais são Os showstoppers Para a competição Aí você Foi o que você Me pediu Guilherme Vamos Vamos falar As coisas Que a gente Precisa atacar Efetivamente Quando a gente Ouve O pessoal Falar Não Eu quero Preço internacional Pro gás Aqui O que é Preço internacional Cara pálida Não é É É Henry Hub Que é lá longe Eu vou falar Um pouco mais De que está longe De nosso acesso É GNL E evidentemente Aqui é uma competição Direta Que a gente tem E que é possível Ter acesso É o preço Do JKM O que é JKM? São os preços Dos mercados Do Faris Do Japão Coreia E Malásia Eu vou dar Alguns dados Então O que é Preço internacional Mas antes De entrar Nessa questão Dos preços Internacionais Eu quero Mencionar A questão Ou algumas falácias Que a gente Fica sempre Enfrentando Que a gente Fica cansado De ouvir Essas coisas A primeira Dela É que falta Infraestrutura A gente Já levou Para o BNDES Isso é público O IBP Tem isso À disposição Que nós Temos capacidade Disponível Para movimentar O gás Do pré-sal Até 2028 27 28 Ou seja Não falta Infraestrutura Isso é uma falácia Segunda coisa Que falam É a demonização Da reinjeção Se a gente Trabalhar no limite E dizer assim Bom, então Não vamos Reinjetar nada Eu vou dar um dado Que foi um estudo Que foi feito Aprofundado Evidentemente Isso é o limite Como eu falei Os dados Que a gente tem aí E que estão No estudo BNDES Já prevê A injeção Que se estima Que seja Basicamente A média Do que se tem Até hoje No limite O governo Deixa de recolher Através dos sistemas Existentes E de novos sistemas E esse cálculo Foi feito Com algum critério Uma reforma Da previdência Por que Que deixa de recolher Porque se a gente Não injetar A gente não aumenta O fator de recuperação Dos campos E não se paga Royalty Impostos E tudo mais Uma reforma Da previdência Então vamos acabar Gente Com a história De demonização Da reinjeção Não tem sentido E não só isso Tem certo gás Que não pode ser Produzido Por quê? Porque o gás É contaminado O gás tem mais De 40% CO2 Nós vamos botar O gás aqui Para todo mundo Respirar esse negócio Quer dizer Tem que reinjetar Não tem outra coisa Inclusive Esse gás Tem um efeito Maior No fator De recuperação Pelo fato De ele ter Esse CO2 Neio Terceiras coisas Terceira coisa Que eu quero mencionar Que é uma outra falácia A tal das térmicas Locacionais Que graças a Deus Houve um destaque No Senado E que nos livrou Das térmicas Locacionais Que nem fazer térmica Lá em Rondônia Lá no final do mundo E tal Onde existem Outras soluções Eu tenho certeza Que o Barrosinho Pode elaborar sobre isso Com muito mais Profundidade Muito mais racionais Gente Do que essa Do que fazer Gasoduto lá Sem sentido Sem fundamento Econômico Quer dizer Essa coisa Eu tenho que acabar Com essa história Acabar com o discurso Da universalização O pessoal traça Paralelo Que a universalização Do gás É igual Da eletricidade Mentira O gás tem meia dúzia De competidores Então você vai As pessoas não sabem Mas nós pagamos Um preço importante Em cima do preço Do GLP No gás canalizado Que nós temos Na cidade Isso no Rio de Janeiro E São Paulo Imagina Quer dizer Que nós temos escala Imagina levar isso Não sei pra onde Quanto é que vai custar Esse gás Quem que vai pagar Essa conta É o consumidor É o governo Vai ter subsídio Acabar com essa brincadeira Então essas são As falácias Que eu quis trazer E não quis perder Como é que se forma Preço de gás natural É molécula Mais transporte Mais distribuição Talvez muitos Não saibam Que no Brasil Nós temos Isso está no site Da ANP Pra quem quiser olhar E ver Preço competitivo Vinculado ao mercado Internacional Ou seja O preço do gás natural Está ligado Ao preço De Brent Quer dizer Que é uma referência De preço De GNL Então pra dar Uma indicação Esse valor Se você for Quiser ir Comprar o GNL Eu sou Comprador de GNL Você pode ir No mercado internacional Comprar o GNL Com um percentual De Brent Em torno de 11%, 12%, 13% O preço no Brasil De gás natural Está no site da ANP Pra quem quiser ver É 12% do Brent Da commodity Ou seja 12% De 50 dólares O preço de Brent De uma referência São 6 dólares Do bairro Esse é o preço Da commodity Ah não Mas é mais caro Que no Henry Hub Evidente que é mais caro O preço de produção Um poço lá no Henry Hub Custa 5 milhões de dólares Um poço no pré-sal Custa 150 milhões de dólares Ah quer dizer Que vai custar 30 vezes mais aqui? Não Não vai custar 30 vezes mais Porque tem efeitos de escala Mas é diferente É uma outra realidade E as pessoas Têm que ter percepção disso E ter clareza Eu vou dar dois exemplos Ah não Então vamos buscar Referências internacionais Talvez vocês nem todos saibam A gente tem uma crise Nos Estados Unidos As nevascas Etc No dia 8 de fevereiro O preço do Henry Hub Foi Fechamento do dia 23 dólares Por milhão de BTU Evidentemente É uma coisa pontual Quer dizer Então dizer Que nós não temos Competição No preço do gás Eu quero já dizer Que isso não tem procedência Vou dar um outro exemplo Teve crise No mercado do Faris E tem esse preço Dessa referência Que eu falei JKM JKM é Japão Coreia E Malásia Entre o dia 11 E o dia 15 De janeiro Estou falando agora O preço do JKM Foi 39 dólares Por milhão de BTU Então quer dizer As pessoas Têm que começar A entender Quando fala De preço internacional Que preço internacional Efetivamente Então a nossa Referência de preço Hoje É a competição É um preço competitivo Que é disponível Que é o que eu Que é a alternativa Disponível Evidentemente Que é o GNL Como é que Bom Aí tem a questão Da infraestrutura De transporte Que a gente Evidentemente Tem um custo Aí você tem que somar Esse valor Que eu estou a ver O custo do transporte Tem a questão Evidente Da distribuição E que São questões Que precisam Ser atacadas E eu vou mencionar Isso logo a seguir Mas a questão Toda então Guilherme É como nós Aumentamos A competição Todos sabemos Que o CAD Determinou Que a partir De uma determinada Data A Petrobras Não vai poder Mais comprar Gás De outros produtores Quer dizer A solução É simples Gente É trazer Gas To Gas Competition Ou seja Aí a gente Além do GNL Que é uma competição Evidentemente Vai ter outros produtores Aqui Produtores grandes Gente E aí nós vamos ter Efetivamente Um mercado Competitivo Então Esse é o caminho Que nós temos Que perseguir Correr atrás E resolver Quando eu falo Então Bom Se esse é o caminho Quais são Os showstoppers Só para concluir Guilherme Para eu não Me estender demais O primeiro showstoppers Foi exaustivamente Debatido E defendido Aqui pelos meus amigos Paulo E Manso Que é a lei Do gás natural Quer dizer Nós não queremos Criar monopólios Regionais Nós não queremos Voltar ao modelo Que nós saímos Com a Petrobras E tem propostas Que foram incluídas No Senado Onde São Paulo Por exemplo Se tornaria Um hub De gás E aí você Cria uma situação No qual Você reduz A escala Do sistema Como um todo E o resto Do país Vai pagar mais Isso não faz sentido Ou seja Essa é a salvação De curto prazo Que nós temos Votar essa lei De acordo Com o que foi aprovado No primeiro turno Foi uma negociação De quatro anos Que nós tivemos Com a participação De todos os agentes E é a salvação Pra gente começar A conversar A atingir O que eu falei Esse é o primeiro Showstopper Aprovar a lei Ou seja Se não aprovar a lei A gente tem O showstopper A NP entregar As regulações A gente viu O Hélio Fazer Dizer O que que tem Eu acho Que a gente Tem que pensar Em regulações De transição Pra que A gente Não perca Muito tempo Construindo Essas regulações São muito complexas Vou dar Um conceito Pra você Na Europa Pra construir Esse conjunto De regulações O pessoal Tá trabalhando Há 20 anos E não Tá pronto Então eu quero Dizer o seguinte Pra ter as regulações Básicas Foram 10 anos Nós podemos esperar 10 anos? Não podemos Tem que ter Regulação de transição Pra gente poder Abrir esse mercado Sei lá Nos próximos 12, 18 meses E por fim A abertura Nos estados E aí a gente vê Alguns estados Que saltaram na frente O Rio de Janeiro Saltou na frente O Rio de Janeiro É possível Você ter um consumidor livre Com um gasoduto Dedicado Ou seja Ele se desvincula Do resto do sistema O resto do sistema Continua funcionando Da forma Como tem que funcionar Esse consumidor Que tem esse gasoduto Dedicado Ele não paga O resto da conta Você acaba Com os subsídios Cruzados Entendeu? Que é o Que cria um dano Fundamental Ao sistema E cria Subsídios Indevidos Então são esses Os três showstop Vamos aprovar A lei Aí a gente supera Esse Vamos pensar Numa transição Para as regulações Principalmente Para o setor De transporte É harmonização É a questão Das capacidades A gente tem que ter Clareza Quais são as capacidades De transporte disponível Tem que ser mais Do que a Petrobras Tem contratada Porque o sistema Mudou Antes era ponto a ponto Agora a entrada e saída E por fim Definir o balanceamento Do sistema Balanceamento É a história Do consumidor De última instância Isso entra no balanceamento As soluções Estão desenhadas É simples Então não precisa Quebrar muito a cabeça Vamos fazer uma coisa Transitória E por terceiro ponto Asegurar A abertura Dos estados Guilherme Eu acho que Eu fui um pouco Além Mas eu queria Trazer Esse panorama E falar Sobre Competitividade Muito obrigado De forma alguma Foi além Muito preciso Obrigado Luiz Antes de passar Ao Barroso Só uma Questão de ordem prática O Eduardo Eugênio Nos avisou Que tinha um compromisso Antes das 5h30 Daqui a pouco Vai ter que nos deixar A gente continua Por mais de 20 minutos Até o final do painel Eduardo Agradeço a participação Foi brilhante Obrigado E fique à vontade Eu aprendi muito Com essa aula Sempre com Costa Milã Todos nós aprendemos Obrigado Barroso O Luiz já Introduziu Alguns aspectos Bastante relevantes Da integração Entre os setores Produção de gás natural Sector elétrico Quando se fala Em produção de gás associado Naturalmente O flow assurance Necessário Tem um rebatimento Bastante direto No setor elétrico Que é a característica De inflexibilidade Nas usinas termoelétricas Então como você Enxerga O potencial De térmicas Inflexíveis A gás natural Na matriz elétrica Tanto do ponto de vista Quantitativo Não sei se tem alguma Visão da PSR Recente a respeito Desse tema Quanto a respeito De alavancas De harmonia Entre o setor De promoção Da harmonia Entre o setor elétrico E o setor de gás De óleo e gás Que podem contribuir Para o aproveitamento Desse potencial Beleza Guilherme Camila Em primeiro lugar Obrigado pelo convite Parabéns ao BNDES Pela iniciativa Eu li o material De vocês Adorei Li duas vezes Inclusive Para ter certeza Que eu entendi Queria cumprimentar Também meu amigo Mís Costa Milão Com quem me ensina gás Há 20 anos Desde a época Que eu era menor Que eu já sou E ao doutor Eduardo Eugênio Também uma pessoa Que eu admiro muito Também Pedro Moreira Todos os grandes Queridos E você me deu A pergunta mais complicada A mais apaixonada Para ser discutida Em menos tempo Porque hoje Esse discurso Das térmicas Na base Ele é um discurso Que está sendo Muito mais feito Com base na emoção Do que na razão Eu vejo às vezes Dependendo do fórum Pergunta assim Luiz Carlos Por favor Qual é a escalação Do Flamengo Hoje Do nosso Flamengo Hoje Para ganhar esse brasileiro O Gabigol O Arrascaeta O Bruno Henrique E térmicas Na base Como é que a gente Reduz as tarifas De energia Tem que botar Térmica Na base Camila Como é que você Me dá uma dica Rapaz De a gente combinar De fazer um programão No fim de semana Com os amigos Olha vamos alugar Uma casa Fazer um bolo Cerveja E térmica Na base E não é assim Não é assim Essa discussão Ela tem que ter Muito mais razão Do que emoção Muito mais critério O setor elétrico Tem as ferramentas Para dar esses critérios Porque nós não podemos Correr o risco De ter uma conformação De integração Gás e eletricidade Onde o gás É barato Mas a tarifa De eletricidade É cara Esse é um modelo Efetivamente Matador Que destrói A competitividade Industrial Em todos os sentidos E nesse processo Existem vários mitos Também da mesma forma Que o Costa Milano Colocou Vários Aqui também Tem uma quantidade Até bem maior Acho que aqui é depois Mas eu vou tentar Centrar a discussão De forma bem objetiva Hoje Como o Costa Milano Nos explicou A gente tem um setor elétrico Em transição E a palavra chave No setor elétrico É flexibilidade E para você inserir Qualquer recurso No setor elétrico Você tem que comparar Com a alternativa E essa comparação Cada vez mais Ela terá que ser feita Considerando Uma precificação Explícita Do carbono Então Para essa comparação Ser feita O que é fundamental Que recursos Sejam comparados Numa mesma base Para que a gente Possa reconhecer Tudo que cada tecnologia Tem De bom E de ruim Para o sistema Para que o consumidor Tenha como Otimização global O menor custo De atendimento E evidente Que as térmicas Na base Elas têm um papel Por que? Você bota a térmica Na base Você libera A geração hidrelétrica Para dar aquela Flexibilidade Que o setor elétrico Precisa Para a integração Dos renováveis Só que a grande Resposta Para a pergunta Que você me fez Guilherme Ela é trivial Depende Do preço Isso não pode vir A qualquer preço Então Essa discussão Ela é tão objetiva Quanto isso Então se o gás Vier barato Dependendo Do que a gente Chama de barato É claro que você Pode ter um espaço Se o gás Vier um pouco mais caro É claro que você Não vai ter um espaço Quando comparando Com as demais alternativas E Existe um instituto Um think tank Que está pensando A transição energética brasileira Um instituto é mais Que ele fez um trabalho Do qual eu tive chance De participar Que foi até liderado Pelo ex-presidente do BNDES O ministro Joaquim Levy Que fez essas contas E nesse trabalho Nós chegamos Que olha Se o gás Ele for entregue Na térmica Na térmica Alguma coisa aí Entre 4 4,5 dólares Um milhão de BTU Você até tem um espaço Para botar uma quantidade De geração térmica A gás na base Mais do que isso Aí não Mas esse preço É na térmica O netback Disso ao produtor É outra conta E esse preço Foi feito A câmbio De basicamente Um dólar Comprando 3,7 reais Com um dólar Comprando 5,5 reais Ou 5 reais Essas mudanças São mais profundas Então sendo bem preciso Na minha resposta Você tem espaço Depende do preço E depende da capacidade Do setor elétrico Comparar os recursos Na mesma base Dois fatores Que o setor elétrico Sabe fazer Que o setor elétrico Tenha condição de fazer Porque já fez Ao longo dos muitos Muitos anos O setor elétrico Já vem se adaptando Para mais integração Um belo exemplo Quando eu olho A presidente da EPE Nós mexemos Nós mexemos Nas regras Dos leilões E só para vocês Terem uma ideia Entre 2016 E 2019 50% Da oferta Comprada Nos leilões De energia É de geração Térmica Gás natural E 70% Dessa compra É de geração Térmica Gás natural Inflexível Que foi comprada Nesses leilões Competindo com outros Recursos Numa mesma base Então eu defendo A competição Numa mesma base Eu apoio A fala Do Luiz Carlos Costa Milã Que não tem que ter Curralzinho A gente não tem condição De escolher isso Exante E quem vai mandar Nessa discussão Eu vou encerrar por aqui Pelo interesse Do tempo Guilherme A gente pode falar Hora sobre isso Vai ser basicamente A competitividade Econômica Do recurso Quando comparada Na alternativa Numa mesma base Considerando A crescente Preocupação Com a precificação Da externalidade Ambiental Mas pode ter jogo? Pode Só depende do preço Para fazer direito Porque nós não podemos Ter no Brasil Um país de gás barato E tarifa de eletricidade Cara Por ineficiências E modelos Intervencionistas Obrigado Excelente Barroso Obrigado E parabéns pela concessão Conseguiu de fato Trazer aí muitos conceitos Em acho que 5 ou 6 minutos Realmente Acho que fica aqui O webinar Vai ficar disponível No YouTube Para reprises Realmente Assim como A respeito Da demanda No Rio de Janeiro E a respeito Da oferta De óleo e gás Falas bastante Concisas E mais completas Ao mesmo tempo Encerrando Esse sobrevoo Aqui nos diferentes Componentes Que destacamos No relatório E na segunda Semana de Gás Para Desenvolvimento E eu vi agora Sobre a perspectiva Do Pedro Alguns destaques Em relação Ao potencial De maior utilização Do gás natural No transporte Então No relatório Identificamos Alguns desafios Bastante relevantes Para o aumento Da frota Movida a gás natural Do país O custo total De propriedade E aí desde Olhando naturalmente Da conta da aquisição A manutenção Mas também A precificação Na partida De qual é o custo De saída Qual é o custo De venda De um equipamento Após Determinado prazo E se há um mercado Secundário Para esse equipamento A oferta De veículos E aspectos técnicos Como a dificuldade De homologação Da tecnologia Do o fio E a infraestrutura De abastecimento Naturalmente espalhada Em segmentos Em regiões Do país Que tem Uma vocação Para a utilização Do gás natural Na frota Veicular Olhando esses aspectos Qual é a visão Da Abralog E a gente tem Como oportunidade Para desenvolver Destravar Algumas alavanques Que possam ajudar Na promoção E na maior utilização Do gás natural Na frota veicular Brasileira Obrigado Guilherme Boa tarde a todos Em nome da Abralog Agradeço o BNDES Por o convite E também Por ter aí A participação Dos ilustres convidados Renomados Em suas áreas O Luiz Deu uma aula O doutor Eduardo A gente conhece Um bom tempo Luiz Barroso Parabéns É sempre uma grande honra Participar das reuniões Estudos e eventos Organizados pelo BNDES O setor Da logística Guilherme Ele sofreu muito Com a pandemia Assim como outros Então nós tivemos Um baque Muito grande no setor O setor já vinha De uma recuperação Da recessão anterior Com quedas De volumes Então nós tivemos Muitas empresas Com problemas Com problemas De capital de giro Nós estamos vendo Consolidação No setor Então O setor logístico Está muito atento A alternativas Para reduzir O custo logístico A gente defende O gás natural Sem dúvida alguma Acho que é uma É uma É uma Fonte fantástica Hoje já existe Uma consciência Crescente das empresas Sobre a importância Da utilização De energias Mas no passado Não era assim Hoje já entra No cálculo E nós vemos Com muita satisfação Tenho falado Com vários associados Empresas que estão Testando a solução Adquirindo Mesmo que em pequena escala Veículos Caminhões Ônibus GNV Ou biometano E o feedback Dessas empresas Tem sido Muito positivo Dentre as oportunidades Para evoluirmos Com a adoção Eu destacaria Alguma Você comentou Mas a primeira É o total cost Of ownership Quer dizer Com essa situação Escassa As empresas Tendo que sobreviver Todo investimento Está sendo bem calculado E avaliações De alguns associados Mostra ainda Que o total cost Of ownership Ainda é enviado Quer dizer Então Linhas de financiamento Financiamento competitivo Tudo isso ajuda Para reduzir O total cost A segunda Sem dúvida É a ampliação Da infraestrutura De abastecimento De GNV Em mais pontos Porque a produtividade É fundamental Nas operações Logísticas Então qualquer Tempo perdido Afeta o resultado Observamos Uma evolução Em algumas regiões Que eles comentaram Rio de Janeiro Adulta Também no sul A gente tem Informação É fundamental Ampliar a rede Para dar produtividade A cadeia logística Outro ponto importante Que os associados Comentaram Mas parece que tem Um avanço Indicativo É o tempo De abastecimento Que será de 30 A 40 minutos Mas já pode ser Bem menor Na ordem De 8 a 12 minutos Então veja o ganho De produtividade Devido ao desenvolvimento De conectores De alta pressão Então isso é muito Comentadoras De veículos a gás Eu acho que é fundamental A iniciativa Está privada Está aberta a isso E a gente até sugere A criação De um movimento De mobilização Alguma coisa Uma frente Pro veículos a gás Tendo a liderança Do BNDES Às vezes do governo Mas também trazendo Aí as montadoras As entidades setoriais A iniciativa privada Embarcadores Redes de varejo Empresas de e-commerce Crescendo muito O segmento de e-commerce Que estão testando E implantando Essa solução Então essa frente Poderia desenvolver De forma mais concreta Uma agenda positiva Através de reuniões Regulares E uma série de iniciativas Como realizar seminários Webinars Cursos Eu acho que também Debates em temas específicos Regulação Divulgação De white papers Estudos de casos reais As montadoras Tanto de empresas Aqui no Brasil Como lá fora Comunicar um roadmap Para a incorporação Desfeitos Nas operações De empresas Nas suas frotas atuais Então tudo isso Ajuda A gente costuma dizer Que toda inovação Nova tecnologia Para ser bem sucedida Além dos aspectos técnicos Financeiros Que vocês comentaram É necessário ter adopters Evangelistas Aqueles que defendem E estimulam A sua doação De forma estruturada E eu acho que Essa frente Pro veículos a gás Poderia ter Essa missão fundamental Acho que basicamente Essa contribuição A Bralogue Está na disposição Temos aí Um grupo de associados Fantástico Usuários Que podem contribuir Muito nesse movimento Perfeito Pedro Muito obrigado Bastante completa De fato A agenda da Bralogue De fato Uma agenda de médio prazo Mas pode também trazer A expansão De um vetor de demanda Importante para o setor Bem Encerramos aqui Já nosso tempo Então queria Antes de mais nada Agradecer Ao Costa Melão Ao Barroso Ao Pedro E ao Eduardo Que pelo compromisso Já deixou aqui A sala De fato Acho que foi uma oportunidade De contribuir Com a criação De mais um conteúdo Qualificado Para formar opiniões E contribuir Para o debate A respeito Das alternativas De desenvolvimento Do setor Agradecer a todos Que nos assistiram Ao vivo A equipe do BNDES Que vem se dedicando Ao longo dos últimos meses Para formar Para preparar E viabilizar Aqui a execução Do webinar Do relatório Que lembra Que está disponível No site Da segunda semana Gás para o desenvolvimento Lançamos essa semana Não apenas o relatório Mas também um podcast Que tem como foco O detalhamento Da pesquisa que fizemos E dos vetores De crescimento Da demanda industrial São outros dois conteúdos Que entendemos assim Podem também contribuir Para qualificar O debate no setor Num momento Bastante importante Com a perspectiva De aprovação Do novo marco Regulatório No Congresso Bem Dito isso Encerro O webinar E agradeço a todos Pelo tempo E agradeço a todos